Bom gente, bora continuar então da onde paramos ontem, aqui no Final Fantasy VII Rebirth. Isso aqui é muito top, né? Não dá pra ir pra lá, né? Porque o ferro de passar roupa voador tá passando na cidade ali. E, então, bora que agora temos um... todo um mundo aqui, né? Pra gente explorar e tudo mais. Destino, destino tá aqui na cidade. Aparentemente, a gente vai ter que vir pra cá. Qual que é o marcador, mano? E é isso. Grande pra caramba. Vamos lá, dá rolezinho. Só sei que quero... Vai ter treta aqui, ó. Quero... Jogar o joguinho lá das cartinhas, ó. Parece que eles como safada de jogo de luta, né? Durante a batalha intensa, a entidade adormecida em uma matéria de invocação equipada. Pode começar a despertar. Nesse caso, aparecerá uma barra de invocação. Você poderá receber a ajuda dessa divindade, mas já... Cadê? Ah... Eu sei quem tá. Ah... Tá. Amém. E aí mano. Mas, eu não lembro como troca. Ai, velho. Tipo, explicou lá na hora que a gente tava, cara, eu nem dei bola, mano. Parece, não quero trocar essa porra mesmo. Eu nem prestei atenção, só queria descer a mão lá com o Sephiroth. Eu nem sei como troca, mano. Durante a minha batalha, eu vou ver se eu consigo trocar. Ah, a verdade é que eu não tenho que trocar, mano. Tá maluco? Vou trocar porra nenhuma. Acabei nem testando, tá? Cara, esse triângulo pra pegar os itens tá fora, porque, às vezes, vocês vão ver eu apertando o X aqui em cima de um item. Não tem nada a ver, tá? Você pode encontrar suprimentos úteis escondidos em povoados e prédios abandonados. Abra todos os baús e pedi um local pra marcar o concluído. Tem um negócio aqui. Como que tá aqui fora, gente? Bom que... A gente não precisa reiniciar o jogo. Cara, acho que eu vou deixar assim, mano. Acho que eu vou deixar assim, velho. Na moral. Até que é bom esse... esse blur. Assim, ó. Tipo... Não, mano. Não tô tentando... Ó, os ferros lá. Galera, nem pensou em dar uma vasculhada em volta, não, velho. Pô, mano. Acho que eu vou deixar assim, gente. O que vocês acham? Que tá tão zoado? Achei que no mundo aberto aqui ia tá mais. Não, é tufos? Será que é pra fazer o bagulho? Esmeralda! Não, esquece que é R2. Quando lançar pro PC, não vem com esses problemas. Mas... É, tipo... Vai demorar, né? Então acho que dá tempo deles deixar... A parada bem top, né? Assim, espero. O 16 não lançou ainda, não. Mas esse aqui, como tem, né? O... O 7 Remake no PC, né? Isso aqui aí vai... É certeza que vai, né? Do 16 já nem... Será que vão lançar mesmo? Tá ligado? Porque caraca, já... Era pra ser seis meses só de exclusividade, né? Até agora nada, até. Tá, mas esse negócio de tantos meses de exclusividade não quer dizer nada, não. 16 é seis meses, mas até agora nada também. Cadê a facecam? Aqui, pô. Nossa, nem vi que tá assim. Mano, por que que tem um ponto de ônibus aqui, velho? Ou ponto de carroça, né? Sei lá. No modo gráfico já não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Você não... É... Eu ia trocar de personagem aqui, né? Pera aí. É só por pulado, mano. É mó simples. Ah, tá. Tinha tirado pra ler aqui o bagulho. Red é extremamente hábil. Em combate com suas garras e presas afiadas. Aperte quadrado pra avançar contra o adversário. Segure o botão pra executar um golpe rodopiante. Coloquei a encha barra de vingança. Use grana para consumi-la. Então, entrar no modo vingança. Que aumenta a potência de ataque e velocidade esquiva. O modo vingança pode ser ativado a qualquer momento. Tá. Um ataque do boss final do Yakuza lá que era esse ataque aqui, ó. Quem viu, viu. Tá ligado, né? Igualzinho, tá ligado. Mano, invocação. Tá quase. Então tá aí um pouquinho da gameplay. Eu tô lendo, mas não entrei no modo vingança ainda. Ver se... Caraca. Hum, aparentemente o jogo mostra... As paradinhas. Descobri lá no X que é proibido falar qualquer coisa da parte técnica lá do jogo. Que... Ninguém manja nada o suficiente. Que só... Só a galerinha lá. É manjadora e tá tudo super top. Quem reclama é porque não manja. De porra nenhuma. Então não pode reclamar. Não é desenvolvedor nem nada, né? É foda, mano. Vai, porra. Como é que tá, porra? Ai, ai. Foda, né? Cadê o modo vingança? Tem que encher a barrinha, né? Ai, quem reclama é caixista, né? Porra, mano. Amor, amor. Corae. Ah! 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 Essa me pegou. Quem reclama é caixista. É foda. Pior que a galera usa esses argumentos. Ah! Ah! De quem não tá jogando o jogo, tá ali. Ah! 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 Esse borrado aqui é pra poder... poupar a visão das pessoas, né. Pra quem tem problema com visão assim, já deixa a borradinha ali... pra não forçar a vista, né. Que aí você não precisa focar em coisas que não são necessárias. O jogo vai decidir pra você. Tem alguma coisa? Parece que tem um ícone ali Eu não sei, né? Acaba borrado se ficar assim, né? Mas, caralho Será que é a minha vista ou é o jogo mesmo? Tá ligado? Ai, ai Será que no final não prejudica não, cara? Porque as vezes a pessoa vai achar que precisa de óculos Hum É, não tinha subido aqui não Então, talvez Já vi que eu vou ficar perdido aqui Como subir em alguns lugares esse jogo Eu quase acertei que a gente tinha subido ali já A gente vai ganhar umas paradas de locomoção pelo mapa aí, né? Eu vi meio por cima No X lá Que cada um vai ter um estilo diferente, né? De locomover De se locomover Pelo mapa Acho que vai ficar top Poxa, o que é essa parada aí? Ah, caraca É, cara Deixar a coisa pra trás nesse jogo aqui Parece que vai ser difícil O jogo Vai forçar bastante assim Tipo, anti-syncs o bagulho Vocês viram que saiu até um Um guia ali, ó Parecendo aqueles de Monster Hunter lá Só que Pra item Ó, tem um baú ali Mas aparentemente são dois aqui, né? Quando a gente chegou perto Apareceu que são dois Eu queria ver se tem algum aqui em cima Que não precisa subir depois Ah, tá aí embaixo Poção spray? Será que vai ter o tutorial? Super poção Concluído Aparece até ali Concluído, pá Agora deu bom É Mas isso aqui não fala nada Mas ficou um ícone branco lá Como que a galera tá jogando? Galera tá jogando mais modo gráfico Ou mais modo desempenho? Só ver um negócio aqui Ó Parece que perde um pouco de cor também Não parece? Um pouquinho de saturação Eu não sei o que que deixar Eu tô muito na dúvida É que, cara Me dá um negocinho 30 fps Não parece, mano Mas, caraca O outro parece que a gente tá com miopia Caraca, é assim que quem usa óculos enxerga normalmente? Normalmente Aqui, rapaz É que eu não queria ficar falando disso, tá ligado? Mas, puta que pariu, velho Olha essa disco quebrada, né? Mas que eu tô muito na dúvida, velho Do que deixar, velho Deixar um longo tempo em um e depois em outro também Sei lá Eu não sei o que fazer, velho Eu tô perdido Nossa, agora que eu vi minha vida, velho Queria curar com a Alice ali, mas Acho que vai demorar, né? É, acho que Pra ela pegar ali o BTA Oh, carai Apertei o botão errado, mano Morri Ué, não usou o bagulho, velho What the fuck? Bom, pelo menos aqui, nesse jogo não acaba, né? Esqueci de curar, mano Fiquei usando o Red ali e esqueci do Claudinho Nossa, e tá só o pó também, mano Ah, não dá pra usar mesmo fora aqui, né? Achei que dava, velho Aliás Tá o Red, o Claudio É, esse só, né? No, no... Na parada, né? Apertei 350 de todos os aliados Caraca Como que era a parada pra usar... Ah, tá Já vi aqui Pra usar o mesmo item várias vezes Tá Tá Hum, hum, hum 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 É foda, bom, sentar para recuperar o restinho, né? Ai, ai. Máquinas de vendas ofereceram, ajudarão. A promoção. Será que isso aqui vale a pena, velho? Tá na promoção, tá na promoção. Não sei nem se eu preciso, tipo, de fato do bagulho, mas é promoção. É promoção, né, gente? O que é isso aqui, velho? Ah, nossa. Ok, dá para mexer aqui nos folhos. Lança um ataque mágico eólico sem gastar pinho. Realiza um ataque à distância com alguém do grupo. Esse aqui eu acho que pode ser uma boa, velho, mas acho que eu vou deixar esse aqui por enquanto para ver mais essas paradas em grupo no jogo. Tem dos outros também, mas acho que eu vou deixar para ver depois. Juntar mais pontinho. Você vai criar equipamento mesmo que não use para liberar versões melhores? Desequipamento, não é só nas armas, não? Não tem mais nada, é só falar com o cara mesmo? Não tem mais nada, é só falar com o cara mesmo? Antara, avalanche, né? Não se preocupa. Eu tenho contato com a casa do Carmo. A senhora vai procurar a Antara. Eu acho que não é seguro. Caralho, eu sempre aperto o L2 para tirar o zoom, velho. Caralho, eu sempre aperto o L2 para tirar o zoom, velho. Vai longe, hein? Não dá para pegar uns chocobos aqui não, alugar, velho. Deixa eu ver um negócio aqui. Os itens que dá para a gente criar, tá ligado? Deixa eu ver se aquele bracelete lá é bom para nós. Quer dizer, a coleirinha é braçadeira, né? Aumenta mais 10 aqui nossa defesa e ganha mais um espaço de matéria, né? Tá bom. Acho que vou botar um... Pera, não tem nenhuma matéria sobrando? Rapaz. Vou roubar de quem? Ó. Deixa aí, né? Depois a gente compra ali. Dá para a gente comprar ou achar, né? Por aí. Rapaz. Galera, rapou tudo, mano. Será que era isso que o negocinho queria mostrar? Bom dia, Miranha. Tem lugar que ele simplesmente não pula porque... Dá para cair, será? Dá para cair, será? Dá para cair, será? Dá para saber se vai ter viagem rápida depois para, tipo, sei lá, se a gente quiser voltar aqui para algum motivo, tá ligado? Não sei o quão grande vai ser realmente isso aqui ou como vai ser a nossa locomoção, né? Se vai ser rápido, se sente. Não sei o que é isso. Nossa, vai ter coisa pra caramba pra gente ficar pegando coisinha assim, né? Espero que se tiver alguma montaria, dá pra gente pegar os itens no chão, né? Porque tem jogo que não dá pra fazer isso, né, cara? Tipo, o Yakuza lá, cara. Nossa, pegar os itens enquanto tá montado em alguma coisa, né? Pô, aí é foda. Acabei nem usando lá o negócio, né? Será que isso aqui dá pra gente chamar alguma coisa? Ou só descansar mesmo? Só descansar, né? Aí vai acabar um. Olha lá, dá pra gente chamar o... 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 O Red ali, velho. Ajuda a encher a parra de PTA dos membros do grupo. Ah, e melhora a relação com a... Um aliado em questão, cara, é que tem que usar bastante com o... Ah, eu tô usando o poder dele, né? Ah, eu tô usando o poder dele, né? Cara, eu não peguei a referência, não, cara. Descansa aí pra ver. Não, mas ali é o zero, pelo menos é a cadeirinha, assim, de descansar, né? Só pra encher mesmo. Na próxima vez eu dou uma sentada lá. Não é aquele bicho que dá quatro... Quatro de poder na fileira que ele tá? É esse aqui, né? Custa dois, peãozinho. Ih, o jogo tá pedindo pra analisar aqui, já. Ih... Ai! Fogo em gelo. Fogo em gelo. Hum? Tomem! Acho que esse ataque a gente faz aqui com o Red seria de pouco, tá ligado? Né? Parece que eu trocar pra ele aqui, né? Tomem. Nigae, não é fácil. Currae! Eu consigo. Pio? Envenenou o inimigo e cause pouco de dano não elemental. É... Achei que seria de pouco, ó. Mas acho que ele vai ter mais pra frente. Tem que colocar a matéria também pra ter... Tem que tirar o colapso de droga. Estou tentando. Com licença. Um dos seus problemas. Os seus problemas. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Eu não quero. Vamos ver, gente. O que é isso? Exclusivos. Antes de partir, quando a barra estiver vazia, a invocação sempre realizará um ataque final e devastador. Ah, você estava falando com o ponto de ônibus de cara, Pico Iba. Cara, achei que era referência a algum jogo, sei lá. Pô, não tem jeito, né, mano? O do King sempre vai ser o mais épico pra sempre, né? As invocações. É, ok, né? Ai, ai. Não tem jeito não, mano. O do 15, puta que pariu. O do 15 é muito bom, mano. As invocações. Saudade daqueles velhos aí, na moral. Subi de nível aqui não enche a barrinha de vida, não. Você sabe que é um monstero? Um monstro? Um monstro. Como é que você sabe? Você vai lembrar. É uma espécie de base. Um monstro que me ajuda para comer ou para proteger os maus. Mas não tem razão de um monstro. Só que quando você sabe, não tem que ver. Vixe, ó, tô olhando pro cachorro, deixa eu ver mais uma vez aqui, gente, tô deixando mais tempo, né? Ai, velho, eu não sei, eu não sei, o que que é melhor, o que que é pior, sinceramente. Nossa senhora. É que aqui, nessa hora aqui já é uma poluição da preula, tá ligado, que não dá pra entender direito o que tá acontecendo, aí borrada é pior ainda, velho. Caralho, bicho, tá soltou cura ali. Tô apanhando e curando, apanhando e curando. É assim que muda o grupo? Tipo assim, de um jeito mais rápido, mas aí dá pra escolher no menu, provavelmente, né? Tá ficando escuro a impressão minha, gente? Eu não sei. Será que eu coloquei no modo desempenho aqui? Eu não vou, agora eu não vou enxergar mais nada, meu. A câmera me dá uma puxada dessa, 30 frames, é foda, ó. A câmera me dá para fazer um dos, né? Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. É. É um dos dias daquele time dos milhares. Eu e a sua atingida da hora. Eu tinha namorado lá na ponte. Eu tinha que ir atrás da minha ponte. Eu tinha que ir atrás dela, né? E se tiver uma das, eu não sei, então, vai ser em paz. Vamos lá, pular! Onde está o chocobo? O chocobo está caindo em um lugar de fogo. Mas se você quiser, você pode ir para o chocobo. Vamos lá, vamos para o chocobo. O chocobo é o chocobo. Então... e hoje querem levar meu Gilmar meu Deus aí a galera passa mal né calma gente Deus Píxeles trocar jogo no Bill o pano nisso e bom dia Cris e lá para cima né aparentemente é acho que vou deixar modo gráfico mesmo cara o mundo tá bonito o jogo tá ligado só não tanca mesmo mais frames é isso tá ligado E aí não tá não Achei esse golpe aqui muito da hora. Olha aqui ó, ative enquanto estiver no ar, tem no vácuo, o PS5 Pro vai ficar bom, cara Pior que vai, velho. Acho que era no Final Fantasy XV lá que ele ficou melhor no Pro mesmo. Em termos de FPS, tá ligado? Eu lembro que o XV, eu acho que ele foi bem na transição ali. Nossa, tinha um baú mesmo na... Ah tá, é que eu entrei pelo outro lado ali, né? O PS5 Pro é foda, é. Essa geração aqui, ela foi bem fraquinha, né? Tinha uma espadinha mesmo. Essa geração foi fraquinha, né gente? Não tem como não, mano. Ela já saiu mais fraca que o PC, pô. Logo de cara até. Explore a... Então aqui a gente tem que jogar com a arma pra dar aquela upada nela, né? Também. Corte raio. Corte raio de fogo. Impulso focado. Cause dano ígneo e elétrico, eu atingi um adversário. Testado aí. Ah tá. Ah, mais golpes consecutivos com ataque potente do modo de ser o recarga de BTR mais rápido. Colocar esse aqui. Eu tô sem... sem matéria, velho. Deixa eu colocar aqui o Leviathan. Ah, velho. Não tem um transmog não, gente? Porra. Cara. Nossa, mano. Tô muito fresco, velho. Eu sei, gente. Negócio de grava. Meu Deus do céu, cara. Ah, velho. Olha que coisa horrível, velho. Ah, cara. Fudeu. Você é mão na espada, velho. Desculpa, gente. Vai andar não, mano. Será que eu acho que vai ter algum transmog. No 16 teve, né? Na DLC, velho. Será que aqui não vai ter, mano? Me diz que sim, pelo amor de Deus, cara. Ah, é. Fresco. Sou mesmo. Aqui é Fashion Souls, mano. Porra. Desde sempre, tá ligado? Calma. Oi? Você usa a aparência de uma arma, mas é... Tipo, só a aparência de uma arma. Ah, dá pra... Tipo, quando a... Upa, a habilidade lá, pode usar em outra arma? Tipo, passa aqui também, velho. Sério? Vocês vão... Deixa eu aproveitar, deixa eu ver. Esse bicho aqui é fraco ou o quê? Fogo. Tipo, deixa eu ver. 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 Aqui é a opção. Tipo, deixa eu ver. Pelo menos, deixa eu ver. Vou testar! Tiremos, eu tô me derrindo. 3 vezes melhor, além de aumentar o número de ataques executados em sequência. Eu tenho visto esse tutorial ali, mas é um bagulho de energia, a gente vê que já viu um pouquinho. Hum, legal. Ó, esse aqui é o time dos homens, White, o Red e o Claudinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, a gente vai ficar segurando assim para metralhar, né? Ó, da hora, treino. É a única defesa, né? Hum, hum, hum. Caralho, é muito... Enche, enche de novo, acabou. Hum. 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 Então... Ah, talvez... Chocobo está ali, né? Sim... Eu quero ir para o local de água. Que é o cara que você está aqui. Havia, o que é que você está aqui? Havia, o que é que você está aqui? Mas, como você sabe, agora, não é um bom trabalho. É um bom tempo para o local de água. É um bom trabalho para o local de água. É um bom trabalho para o local de água. É um bom trabalho para o local de água. C Valente... O que é que Deus vai atingir a terra. P? V um... O que é que você sabe? É um bom trabalho para, В outro quarto pediu. ... ... ... virou Bill e Billy Green Green virou Bill e Billy nem me lembro desse negócio de chocobô frito uma mancada e aí E aí E aí E aí E aí E aí o que isso aqui vai estar onde será vou colocar um desse aqui para ver ver e para que eu olho E aí E aí E aí E aí a o bar que ganha o foco agruçado Mas bom Nossa, acho que o PV é mais 200 Sorte que aí não tem tabuleiro Como assim, mano? O jogo lá de... O Queens Blood? Não vejo a hora de aparecer aí pra gente jogar Matéria de roubo Promoção Nossa, aqui então Pro 100, vou levar Nossa, o DPV é mó caro, velho Tá, tentar mais esse Spear aí, né? Isso aqui aumenta mais o tempo Pro parryzinho O que eu coloquei lá era eólico, né? Cara, acho que eu vou pegar esse aqui Ver se eu começo a usar mais o... Tentar a defesa na hora certa Será que é que eu posso vender? Tipo assim, é só pra vender, será? Tem as vezes item que é só pra vender, né? Isso aqui eu não sei se a gente vai usar pra criar alguma coisa Não fala pra que que serve Tem aqui? Tá... Tonto E aí E aí E aí E aí Aqui dá para a gente trocar as magias e tudo mais, né? Rapaz, tem a melhoria na arma também, né? Ai, ai, ai. Fodeu. Bastante coisa estranha. Ah não, isso aqui não tinha uma própria árvore deles lá, pô? Como que acessa aquela bagaça lá, velho? Ajuste automático de melhoria. Ou só ficou do... Escolhe o item mesmo? Será? Tipo esse aqui, ó. Antes tinha, né? Uma própria... Árvore de habilidade, né? Da parada. Ó, aqui a gente nem opou essa arma aqui também, ó. A Buster ainda até. Só para mim aqui ela vai ficar no máximo 720. Ih, rapaz. Acho que deu ruim, hein? É para estar com todos aí. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Calma, pinta Ó Cláudia é boa, calma, pinta Mano, se eu falar Esse é o meu pico em japonês Esse é o meu pico Mandou um atrapzona, nova soundtrack do Chocopo O meu pico ainda está caindo Desculpe, eu não tenho Nós gostarmos do pico Caralho Caralho Tá toda doida soundtrack no Ai ai É mano, é Boku no Boku no Caralho Caral mal Caralho 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 tá muito estranho soundtrack né ai véi já sai de o uj noこと 思い出した んだってなんでしょうけがもしてないし大丈夫だね むしろたくましくなっているのれそうか今空腹で気が立ってるから無理かな でもしっかり食べて気持ちが落ち着けば大丈夫だと思う よしよし 層れるように準備しておくからそれまで外で待ってるよ ó quem tá aí ó pior que eu lembro mano caraca é o maluco da do das invocações lá né que a gente acaba tendo simulação né VR até aquele óculos do Google lá tá ah não nem foda-a no Far Cry o bagulho não é? 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 Rapaz, a gente conversa mais aí. Opa! É o que? Caraca! Isso aqui tinha antes! Permite uso de metamorfose para transformar inimigos em itens e nus com pouca vida podem ser derrotados dessa forma. Permite um aliado não controlado em combate, use habilidades exclusivas automaticamente. Cara, isso aqui é interessante, né? Já tenho 20 pontos. Vou pegar esse aqui, velho. Esse aqui. Ok, ok. É o início do mundo. Eu também te apoio muito. Se você se preocupar, dê a sua voz. Puxa! Apareceu o robô aspirador ali. Análise e derrote novos adversários para coletar a pressa de Alta. Vença esses desafios para obter recompensas com poderosas matérias de invocação. Será que a gente já pode derrotar o Titã, velho? Cláudio. O巨人 do Grasland. O巨人 do Grasland. Ele criou o Tytã no espaço de invocação. Ele criou o Tytã no espaço de invocação. Se você procurar os materiais de invocação, por favor, compartilhe com os dados de batalha. em que eu vou me ajudar com esse prate. Eu não vou. Eu não vou. Quase me ajudar com o Tytã no espaço de invocação. Em que eu não vou. Não sei. Certo de agora.... te completou no caso escolha 3 membros do grupo para uma série de batalhas confronto o lendário colosso conhecido como titã para sondar as habilidades de combate dessa divindade vença a poderosa entidade do simulador e receba com recompensas respectivas matéria de invocação se tiver com dificuldades para vencer uma entidade analise os cristais de invocação correspondentes contra o mundo analise cristais de invocação eu não entendi não tenho que perguntar para ele lá de novo cara, nem sei quem eu boto vamos ver luta no VR, gente mas faz tempo que não joga o VR tá aparecendo o titã blindado Jesus amado já vi que isso aqui vai ser tenso foi metade da minha vida já nossa senhora tem que pegar mais esquema do combate do jogo senão eu tô ferrado sentado e aí ventinho o teu né não sei se algum aí tem e aí e aí e aí Ai, 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 fodeu pra caralho, viu, gente. Acho que eu tenho que estar mais familiarizado com o gameplay do jogo, né, senão já era. Nem vou usar nada pra curar, só apanhar e tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Pouco, né? Vamos lá. Não vou continuar. Eu acho que não dá pra usar item, se for que nem o anterior. Verdade, tinha alguma coisa assim, né? Nem vi se dá. É. Tem isso. Bom. Bom, pelo menos eu sei que é vento, né? Aí, tipo... Já que eu não tenho matéria de vento, né? Ah, se eu pegar aqui, ó. Analise três cristais. Tipo, se eu pegar esses cristais, eu vou diminuindo a força dele, ó. Tem isso também, então. Potência total, ó. Aqui é o bicho pegando fogo mesmo. Pra arregaçar todo mundo. Ah, então, tipo, tem que achar esses cristais aí. Deixa eu ver o que que ele falou desse bagulho aí. Meu Deus, não é X, porra. Cláudia, você viu o chocobo? Hum. 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 Há outras perguntas sobre as questões sobre o fogo de fogo? Em todos os lugares, há um cristal que tem um cristal de fogo de fogo de fogo de fogo. Em um cristal de fogo de fogo de fogo, há informações que estão no meio do fogo de fogo de fogo. Se você for analisar o cristal, você poderá aumentar o fogo de fogo de fogo de fogo. O que é isso? O que é isso? Meu Deus Aparecem outras torres Mas não sei se aparece Negócio de cristal aqui Nossa, parece... É, pelo menos as torres já... Meu Deus do céu Tem que dar um rolezinho Mas cristal não apareceu não Eu acho Deixa eu ver Forme de espécie Aqui em forma de expedição Proto relíquia Só indo nesses lugares Pra gente ver o que é de fato Ah, esse aqui é o jogo final já Toma Acho que eu posso conversar com a galera aqui Ou só tá mostrando essas carinha triste aí É, não dá não É, não dá não Bom, eu acho que sim Pico já tá pronto Pico já está pronto Então, isso é Se você usar o chocobo, você pode me chamar de chocobo. Você também tem alguém de chocobo em chocobo, né? Sim, sim. Então, você pode usar o nosso treinamento. Eu vou te ensinar. Tem um ícone de cristal, invocação lá no canto inferior esquerdo. Meu Deus! Sempre apertar L2 para diminuir o bagulho. Aonde? Ué, esse aqui. Esse aqui é a patinha de chocobo. Como você viu isso, velho? Ah, nos ícones. Ah, tá. Verdade. Ah, pensei que era no mapa. Ah, aqui no mapa não tem mesmo. Achei que tinha no mapa. Mas realmente, não tem não. Parece um trigo ali, né? Tchau, tchau. C'est online. Se passe, tchau. Você até vai para cair. Você vai para o meu quarto. Mas, não tem problema para receber a chocobo, né? Então, pizza não tem tempo. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uso o percurso de treino do rancho do Bill Gurim para melhorar suas habilidades de montanha. Passe por cada baliza seguindo a ordem com o percurso mais rápido que puder. Aí sim, ó. Agora a versão Sonic da soundtrack do Chocovol. Oxi. Tá mentindo que não pegou o bagulho, mano. Nossa, nem o problema do checkpoint do GTA até. Ó. Fudeu, né? Caralho, tem que passar grudado mesmo. Bom, primeiro, você pode fazer um pouco mais rápido. Você pode fazer um pouco mais rápido. Muito bem. Obrigado, né? Ah. Ah. Então, não é? Não é? Se você não tem dinheiro, eu acho que não tem trabalho. Ele não tem o time de ir. Ele não tem o time de ir. Então, se você quiser? Sim. Então, você pode pedir a sua obrigada? Ela está me preocupada, mas eu não posso falar com ela. A sua obrigada, ela não está sempre bem. Ela é minha mãe que eu amo. Então, você vai? Você vai? Não, eu quero mais rápido. Tabeleza, o dinheiro vai gastar, né? Sim. O que é que você vai fazer, é divertido, né? Se você aceitar um trabalho, o novo cliente ficará marcado no seu mapa. Comprar as tarefas listadas aqui para ganhar recompensas raras. Aprofundar sua relação com aliados aumenta o nível do grupo. Então, né? Eita, pô. Desloque-se para o ponto de acesso desbloqueado com vilarejo, pontos de chocobôs. Tá. Então tá aí a viagem é rápido. Será que a secundária nesse jogo vai ser bom? Que no remake foi, tipo, bem mais ou menos, né? Tentar mais uma vez. Tem que passar bem perto, mas não muito, senão bate no negócio. Aí, ó. Esse que é o problema. Se a gente tivesse batido ali, acho que a gente pegava o primeiro lugar, hein? Garra bestial. Eu nem sei pra que que serve, velho, mas eu vou tentar pegar. Caralho. Acelera, desgraça. Pô, já deu uma largada fudida, já, velho. Passou direto ali. Tem até coisinha de prima. Não, de prima, de prima, de prima, nesse jogo. Mas tem, tem coisinha também. Vai, meu filho. Tem que aprender a dar uma largada melhor aqui, velho. Eu não sei se tem que apertar uma vez e segurar ou, sei lá, com o pipe ele já sai acelerando. Ui, quase. Essa moitinha parou, bichinho. Já era. Vou repetir. Ah, será, Fluxo? Pode ser, né? Tipo, ali, do 4 pro 5, meio que dá pra gente cortar um pouquinho o caminho, né? Nossa, perdi tempo aqui já. Mas não sei se vale a pena, velho. Acho que vale sim, né? Acho que vale a pena, né? Nossa. Já era. Vai dar, não. Vai dar, não. Vai dar, não. Ai, meu Deus. Deu? Era 31? Aê, deu. Nossa, por muito pouco, hein? Aê, conseguimos três tempos. Tá bom. Achei fácil. Ó, tem uma amuleta ali. O que é aquele amuleto, será? O amuleto em boi, desejo ardente destaque a alguém pra sempre. Reduz o dano sofrido enquanto não está sendo controlado. Bom, focar na hérice, então, mano. Ela durar bastante. Tchau. Tá. Tchau. 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 Dá para botar a invocação nos outros também né velho, foi doido. Tem que upar matéria também né velho, nossa o jogo aqui tem que upar um monte de coisa separada né velho, tá muito doido. Bom, completamos o que tinha que completar aqui nessa parte então, dá para dar viagem rápida aqui, agora é que faz uma missãozinha aqui né, renda extra, baixa aqui ó, vamos ganhar dinheiro de verdade, não sei o que né né né, tem uma lojinha que eu quero ir aqui velho que não deu para ir, o que será que isso aqui estava indicando o que velho? Achei muito da hora esse talim. Ah esse é o prefeito, claro que eu vi. Ah esse é o prefeito, claro que eu vi. É o prefeito, não sei se que o prefeito. Ah esse é o prefeito, claro que eu vi. Que eu vi. E aí eu vi. Seu marlô, porra, ai ai Essa cidade de guarda-se é uma pessoa que está em casa. Eu estou com o apoio da sua companhia. Agora, o Midgaru é difícil. O que aconteceu aqui é o que mesmo é que eu estou ajudando. Eu acho que a gente pode conhecer, né? Talvez. Oh, eu vou ajudar. Eu te pedi, mas eu sou o Chouchou do Flat Village. O que é que eu sou o Chouchou do Flat Village. Eu sou o Chouchou do Flat Village. Eu sou o Chouchou do Flat Village. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Snaps mostra a relação. Oh, cadê? Que porra que é Snaps? Cadê a lojinha? Ah, era essa aqui, ó. Não sei pra que coloquei isso, mas pelo menos ali está mostrando. Que mini-mapa, tá ligado? Se a gente passar correndo do lado aqui. Ah, que vem de carta? Nossa, é pacote. Ai, ai, ai. Nossa Senhora, véi. Só tem gênio no chat, véi. Muito bom. Se acompanhar só por gênios, cara. Fico lisonjeado, gente. Tamo junto. Mano, tem pacotinho, véi. Que da hora até. Mas eu achei meio triste isso aqui, ó. Porque mostra o que a gente vai ganhar, tá ligado? Olha lá. Podia ser surpresa, né? Mas eu comprei esse pacotinho. Ah, eu vou ser simples, cara. Se eu estiver pobre, vou fazer missão só pra comprar cartinha, véi. Mais fácil que guente. Eu achei isso aqui mais complicado, véi. Que guente. Que guente. Será que o chat que é gênio ou o streamer que é bu? Cara, acho que os dois, mano. Se obteve uma carta que reduz o poder de outra. Quando o poder de uma carta chega a zero, ela é destruída. Na posição que ela ocupava, a volta fica vazia. Minhas cartas habilidades que são ativadas apenas quando são destruídas. Ou enfraquecidas. Por isso, às vezes, pode ser beneficial usá-las nas suas próprias cartas. Mas parte da diversão do Green Blood é achar novas formas de vencer. Aí, ó. Tá vendo? Já vai começar a ficar complicado, cara. Ah, esse aqui é o que tinha ganho. Quatro. Pega uma nananã. Ó, esse aqui, mano. Uma adicionada totalmente aleatória. Quer dizer, aleatória não. Mas bem espalhadinho. Esse aqui vai. Ao ser jogado, reduz em três o poder de carta aliadas e inimigas. Nas casas afetadas. Se jogado, adiciona uma sécula da Mandágora a sua mão. Nossa, ó a fileirona que isso aqui bota, velho. Se jogado, reduz em quatro o poder de cartas inimigas. Nas casas afetadas. Vou colocar umas cartinhas dessas aqui pra testar, né? Deixa eu ver o que a gente pode tirar aqui, velho. Tirar essa. Tirar uma dessa. Vou botar... Esse aqui parece bem interessante, mano. Esse aqui não tem nenhum poder, mas adiciona ali, ó. Legal, vou botar no meiozinho. Colocar se tem um poder diferenciado aí, ó. Pra gente testar. Ah, é foda, né, mano? A gente tem pouco espaço, né? A gente colocar só a carta doida aqui pra testar. Que precisa de duas casas. Olha o tanto, ó. Vai ficar meio difícil pra gente, tá ligado? Mas é legal pra testar, né? Esse aqui precisa de dois também. Deixa eu colocar de novo a beia. Deixa eu colocar. Deixa assim, aí a gente dá uma testada depois. A gente não tá com nenhuma missão principal agora, né? No caso, seria isso? Ah, seria a descoberta? Como que eu troco a sessão aqui? Andar. Mas eu tenho que ver o que é isso aqui, mano. Tipo, acho que é só bagulho de descanso. Tipo, ali, ó. Dá uma dormidinha. Porque tem isso aqui também. Pra ir pra um descanso. Snap é aquele jogo que o Zaza jogava, né? Isso aqui é a missão do prefeito, mano? Ficou a missão do prefeito aqui. Cadê? Vale com o prefeito. Leve a mensagem do prefeito à veterana famosa no galpão de manutenção. Pera. Nossa, teria a missão. Fora que, sei lá por onde que a gente ia entrando nessa bagaça, né? Uma coisa que eu queria fazer era diminuir o zoom ali do minimapa. Será que tem como, velho? Como é que tá fazendo viagem rápida também, cara? Ah, Snap é fortinha. Olá. Você também fez essa imagem? Eu sou o Focus. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Ah, marcou no mapa? Esse aqui é o que a gente pegou já, né? Alguma criatura espertalhona tem atacado os animais que eu crio Se não der jeito nisso, será o fim da minha fazenda Acho que simples caçador não daria conta, mas sim um mercenário Paro, nem com azar nas cartas, tomei uma surra no Queensblood Mas o que dói mesmo é ter perdido uma carta rara que eu postei na partida Queria que alguém recuperasse pra mim Você acha que joga bem? Bastante fale comigo no VAR Não sei, né? Não sei se eu jogo bem o bastante Cara, ficou tanto ícone ali, ó Que eu não... Cara, tô perdido Podia ter um... Um GPS, né? Pra mandar a gente lá, ó Coloca isso aqui, beleza Acho que não tem, né? O bagulho indicando Não sei andar direito nesse lugar aqui, véi Ó, ruim, né? Um de ícone Tá certo Pera, aqui é o bar, ó Ó, tô invencível, né? Até agora Não perdi pra ninguém Vaxe desse tampido? Tutorial não conta, né, gente? Tutorial é tutorial Quem é o tutorial? Quem é o tutorial? Dá pra... Dá pra achar ele na cidade? Ó Tchau Eu sou um atendor, então... Hum... É verdade... É verdade... É muito difícil, não é? É verdade... É verdade... É o mesmo... É verdade... Para me pedir... Eu vou te dar um pedido para você... Tá do jeito que a gente tinha feito agora há pouco ali? Acho que tá, né? Cadê? Tá tóxico. Não fala que eu vou ficar colocando aqui os negócios pra testar, cara, que não sei, né? Se vai dar bom, mas... Vamos lá, né? Vamos ver. Tirar uma... Aqui tem uma habilidade mó boa, tá ligado? Aquela lá que dá pontinho pra nós, tá ligado? Acho que eu vou tirar esse aqui. Vamos começar. Nossa, podia ter tirado esse, mano. Nossa, aqui é meio confuso, porque... São seis quadrados lá e aqui só são três, tá ligado? Mas, ó... Aqui, ó, já dá uma bela aumentada, né? Que é do ladinho... Na diagonal pro ladinho ali pra baixo e pra cima, né? E pula uma casa e na outra ganha também. Mas, bom... E dá três pontos, né? Isso aqui. Interessante. Hum... Ó, a gente pode testar agora isso aqui, ó. Ah, que interessante. Ah, mas o pino fica, né? Interessante isso aqui, véi. Hum... Pô. Ali tem dois... Nem uma aqui se... Pô. Isso aqui não vai adicionar nenhum negocinho pra mim, véi. Aí é foda, tá ligado? Vou ter que desperdiçar ali, ó... Dois... Se não, eu não vou ter mais como jogar. Droga, tomou meu bagulho. Já era. Perdi. Mas deu pra testar, né? Deu pra testar um pouquinho, mas... Foda. Ai, ai, ai. Deixa eu recomeçar aqui. Mas eu não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que se a gente ficava querendo testar aqui, a gente foi só se lascar, véi. Essa carta aqui é bem boa, né? Cara, acho que eu não vou testar esse ratão, não, véi. Na moral. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Acho que é uma das maiores cartas que a gente tem, véi. Na moral. Esse aqui parece ser muito bom. Vamos lá. Tentar ganhar agora, hein? Hum. Por que é que ele tem que dar toda essa volta, né? Pra fazer o bagulho, mano? Tá louco. Tomar uns pininho desse bicho se la azar em 3. Se a gente pegar, pô, esse aqui, eu não vou ganhar o bônus lá, mas eu vou tomar uns pinos dele, véi. Seria interessante, mas seria meio esquisito, mas vamos ver. Ó lá. Falta um de 3 ali, ó. Aí vai forçar ele botar alguma coisa. Eita. Acho que ele se fudeu. Não sei nem onde eu boto isso aqui. Ai, ai, ai. Cara, acho que eu vou botar lá na frente dele, lá, mano. Apenas ele não botar. Ele não tem mais onde botar, véi. Ele não tem mais onde botar. Ai, véi. Será que eu espero vir um de 3? Bota aqui, ó. Ainda... Ah, é verdade. Ele pula, faz uma fileirona. Botar aqui, ó. Não, a gente ia ter colocado o cacto. Ah, não. Mas o cacto dá pra botar ali ainda. Vou botar aqui, ó. Ó, aí, ó, aí, ó. Magulho doido, ó. Não, isso aqui não vai adiantar, né? Vou colocar o dragão na cara dele só porque assim. Eu não tenho nenhum de 3, né? Na verdade. Tá só um exagero mesmo o bagulho do trânsito. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra aumentar ponto. Pera, vou diminuir mais o... Ah, não. Não dá. A não ser que eu coloque... Aqui, ó. Ah, não. Pera. Se eu colocar aqui... Só pra diminuir os pontos dele, mano. Seria muita sacanagem. Cadê, ó? Nossa, se eu colocar esse aqui vai dar muito mais ponto ainda. Vai colocar esse aqui só pra diminuir ali, ó. Ah, ele vai ter o que jogar, tá ligado? Olha lá. Pô, eu sou mal bonzinho, tá ligado? Aí ganhou mais uma carta, mano. Vou colocar esse bichinho aqui porque ele é bonitinho. Ó. Acho que acabou, né? Caralho, velho. O cara já tava deprimido, tá ligado? Ai, ai. Meu Deus, mano. Nossa, tem uma fileira completa. Caralho, velho. É foda. Nossa, 25. Ai, velho. Caraca, eu fiz uma fileira inteira. Coitado, cara. Olha isso, mano. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda. Ah, velho. Virgil? Mas agora eu entendi por que ele perdeu a carta, coitado. Ah, ai, ai. Opa. Pior que a gente não ganhou a carta dele, né, velho. Ah, como que eu chego naquele objetivo ali, mano? Filho, meu filho. É um lugar que eu acho que vai ser meio que subterrâneo, né? Sei lá, velho. Oh, meu pai. Tô tomando um pau ainda pro mapa desse jogo aqui, que eu vou te falar, viu? Tá, pra esse lado aqui provavelmente a gente não chega. Pô, tem... Acho que eu tenho que pegar... Quero dar zoom com o R2 e L2, velho. Mas não pode. Troca a aba, tá ligado? Não, não é aqui que eu quero ir, não. Ir não é aqui também. Oh, caralho, dá licença, gente. Vou tentar subir de novo. Acho que por aqui a gente chega, né? Não sei se tem uma passagem aqui, velho. Ou passa aqui por dentro, vem aqui. Ou passa por aqui, chega ali. Passa, velho. Ah, dá pra passar de boa aqui. Aqui o Virgil, mas o outro... Ah, tá dois ali. Gente, vou com o mesmo baralho que tá ali? O que vocês acham? Ou adiciona alguma coisa aqui? Aqui não adianta eu colocar uns muito altos também. Ó, esse rato aqui, mano. Se pegar o bagulho é doido, hein? Mas... Sei lá. Pode ser meio prejudicial até pra mim também. Oh, caralho, não. Sai sem querer. Sai sem querer, hein? Hum, hum. É bom, né? Não. Ah, recompensa nenhum. Não vale a pena, pô. Descarda lá. Não vale a pena, tá. E aí E aí E aí vamos expandir, vamos expandir gente, nossa deu quatro, não tem nenhum de três né, então não adianta botar esse aqui agora né velho, porque dá pontinho né, mas vamos ver se aqui ó, para botar ali, ele pode tomar ali embaixo né, mas é o que ele vai fazer, ah não conseguiu que é para baixo, ai carai, não ele conseguiu para frente sim, nossa viajei mano, tinha que ter colocado ali velho, bom mas aqui eu tomo, e aí de boa né, aí não vai conseguir mais jogar né, ok, mas aí tipo o meu bônus do cacto lá, foi para Disney tá ligado, vou colocar esse aqui para dar bônus ali, como é que a gente parta aqui mas ganha no meio, a gente pode ficar ganhando, ganha lá em cima também né, vou colocar, ah não, esse precisa de dois né, tem algum coca para trás aqui, não tem né, eu vou colocar esses aqui que dá dois pontos então, vou colocar esse aqui que dá três, esse aqui que dá dois também e ganhamos kkk, eu acho que foi GG hein, GG hein, a foto que a gente não vai ganhar carta pô, tem até um suporte para a espada ali, cara ia fugir com a carta pô, e por que que ele tinha que dar a carta, né, desapostado, ah mentira, ai caralho viu mano, ai caralho viu mano, eu acho que nem sei se está na cidade aqui, pelo jeito não né, é o bicho nem está na cidade velho, é o pedido do fazendeiro, o pedido da Chloe, da Chloe está lá, esse aqui pelo jeito a gente vai ter que sair da cidade mesmo né cara, achei que era pelo subterrâneo, alguma coisa assim, a gente podia ir nessa torre aqui né, ó, dá para a gente dar uma viagem rápida aqui, a gente desce, faz a torre, depois a gente sobe, e, ou, como é que eu consigo chegar aqui velho, que a saída da cidade está aqui ó, é, dá para ir né, vamos ali, vamos ali, a gente vai aqui, pá, virar direito, oxe, por que essa soundtrack aqui, ah droga, pera ai mano, nossa, essa soundtrack é muito foda, parejar tem né, essas coisas, como que eu desço mano, como que eu desço mano, tá ai um, olha, mostra o mapa todo, para o estelinho, é mas ele não está jogando, o que eu entendi, acho que ele está jogando né, não, 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 eu mostro sim o mapa, é, pera ai, assim que eu conseguir, tirar mais um dele aqui ó, é, aqui a, pra, pra, pra daria né, que é o pontinho, que a gente está ali ó, esse aqui, tem que jogar o primeiro ainda, e, rapaz, pior que dá pra escalar né, a torre, ah, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem que verão o que é? Bem, eu sou o que é o que é? Olá, Cláudas! Eu sou o Monster Assessment Instrument A minha chamada é o Mãe. Eu sou o Chadori. A gente tem que programar o Mônusca Guido com o assistente. Eu sou o pessoal do Mônusca do Paraná. Eu vou começar a ver o primeiro momento. Eu estou testando o motivo de uma mensagem de ser fechado. Cláudas! Bom, eu vou começar a completar a missão de batalha, e eu vou fazer a missão de batalha. Eu também sou um guiado, vamos começar juntos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Qual que aumenta mais a tordoar aqui, velho? Vamos lá! 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 Emma! Vamos lá... Transcrição e Legendas ETC FILMES Ah não, acho que é, aquilo ali, está junto com a torre, é tipo, acho que não é aquele cada ponto ali, não é só a torre não, acho que é qualquer coisinha que a torre detecta, tá ligado, esses negócios amarelos, em forma global, né, no caso. Ah, aqui eles estão para andar com o Red aqui, mas como que eu troco o... para ele aqui para andar, velho. Ah tá, beleza, entendi. Achei que dá de... Oh, essa é uma fênix, tá ligado? O Harry Potter? Oh. É que nem a raposinha no Ghost of Tsushima? Nascente... Campini. Ai de interesse descoberto. Ah, cadê a life, a Maipo? Ah, a life spot, né? Sim, entendi. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Para acessar o conteúdo da luz, o conteúdo da terra vai ser usado. E aí E aí E aí a sessão de nascentes aníquias revela conhecimento sobre fonte vital e as regiões para ver detalhes sobre a história da ecologia da área e aqui mas tem umas olhadas de itens aqui em volta também a live spot no chão foi a mesma cor e tal como está aí embalar a gente que tem o que você pode fazer na tachar o que você sabe E na aguinha com a galera? Hum hum Ué Vinicius, acabamos de falar isso ai Será que ta com delay? Qualquer coisa Isso ai foi quando fez ali das mandagoras Se tiver com delay Dá um pause na live Play se for navegador Se tiver no celular Fecha e abre o aplicativo Que ai volta Ta tudo no buffer ai Ta Então pegou aqui Fez esses aqui perto Ok Ok Agora vamos lá no fazendeiro É então Agora que vi que tava no delay Delay enorme né Acontece As vezes tem que dar uma checada assim As vezes acumula né Da um lag na live Vai acumulando no delay Tem que ter um ponto verde ali em cima do mapa É a missão secundária Que nem tá aqui na minha frente Travesseiro com desconto Travesseiro com desconto Tá com desconto eu compro Não sei se vale a pena de fato é Eu to meio pobre gente Ops É triângulo gente Calma Ai ai Oi 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 Pro juga Tu Ternando Máximo de PV mais 200 É se bom Não sei o que que é o retribuição. Deve ser coisa dele lá, né? Tá bom. Você? Você está indo bem. Sim, foi bem. Não vou pedir a trabalho. Eu sou Oliver, o nosso almoço de agricultura. Na verdade, há um almoço de nossos almoços que estão me preocupando. Você é um monstro. Você pode procurar e me procurar. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu gosto muito de natureza do Grás-Land. Se eu gostaria de se manter, você vai fazer o seu destino. Você tem um tipo de pessoas que se juntam. Eu conheci o Bródoa e o Abarantz. A sua posição é diferente, mas não tem necessidade de trocar informações. O que é isso? Vai lá cachorrinho, ó Conseguiu aprender a jogar com os vlogs? Aprendi ontem mesmo, pô Desde então eu não perdi nenhuma, mas A galera vai ficar falando do tutorial, mas o tutorial não conta Vai parar o humano ali e pá, não perdi nenhuma não Quer dizer, perdi sim Quando fui testar um monte de carta estranha que eu comprei lá É, aqui não conta Tá testando um monte de coisa esquisita Há alguns dias já está passando O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É difícil de me enxergar Vou me enxergar para o Chocobo para farejar a área é, serve esse aqui que já estava aqui do lado eu vi que não é assim, mas chocomão indica que seu amiguinho emplumado farejou algo, merece ser investigado ué ah, tá, tem que segurar modo detetive do Gerald ó ah, achei que era esses bichos ai ai agora é o Red não, primeiro é o Chocobô ah, dá pra pegar os itens enquanto está no Chocobô prende ai, Arcusa, ó então né, por que que porra tem um dogão, pica pra caralho mas tem que usar um frango pra farejar o bagulho acho que o Red não quer se humilhar não tem nada de humilhante nisso né mal legal ah, deixa eu ver esqueci do Red montando ah, o Red montado aqui meu Deus do céu que coisa bizarra gente, sério é, ele anda de Chocobô ainda né caramba, não queria não tem como desprender dele que o foco fica aqui no Cloud tá ligado não tem como desprender deixar livre a câmera não velho que ódio cara ó, a câmera vai vir de trás pra cá ó ó lá tipo, o eixo fica só no Claudinho ó cara, será que não tem como deixar livre essa pirosca aqui não? mas é engraçado de fato a cabeça dele tá entrando na do Chocobo ali né nossa, é muito bizarro mano como que é o bagulho do Snap lá gente? tem que é só ir no local né não é um é, deixa quieto isso aí tem como não mano melhor modo foto é do Ghost of Tsushima ainda ó até perdi o rastro aqui velho com o Red eu queria tirar um print ali legal tá ligado aqui eu queria que o Chocobo me apelassem agora apareceu Coruja também pra distrair a gente aqui e agora? tá, ali é a missão vou ter que fazer de qualquer jeito então vamos vamos aqui primeiro esse jogo aqui vai ser foda pra focar alguma coisa né? meu Deus do céu vai ser terrível vai sempre ter alguma coisa pra distrair a gente cara ele já subiu outro ponto vamos lá a gente vai ter um Final Fantasy fora do planeta ou já tem? ah, tem um de baixo ali que é das fontes eu acho específico as bolinhas vocês viram? aparece ali ó cloud-san life-stream vai um quantos e nove? 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 um hum vai ter uma coisa nova é só o track do jogo gente estão gostando vira what? piccolo vamos lá бой não vamos lá vamos lá vamos lá você vai consenhar vamos lá vamos lá vamos lá Ué... Achei que ia fazer direto, rapaz. Oh, caralho! Queburo! Oh, Mikuchi! Obrigado pelos 100 bitos. Pior que essa... Acho que antes de ontem... Alguém falou também que tava saudade do sexta-feira. Não era você, não, né? Abaixei as mensagens bitos. Cara, não sei porquê. Eu tenho que ver isso depois. Mas... Valeu. Mas é... Sexta-feira vai morrer também, né? Definitivamente. Logo, logo. Triste. Na vida, né? Ó. Pera. Eu já me perdi, velho. Ah, tem um bagulho do Snap ali, ó. Uhum. Ah, tá. Apareceu a linha linha de novo. Se eu correr, apaga? Tipo, correr na velocidade máxima, ó. Não. Red clave. Certo. É! Mas еi ali! Pess함! triggered! que vagabundo era então velho deixa eu ver se aqui é um golpe de vento mas não gasta bem mas mas é bem fraquinho também não é mas que bicho lazarento velho galera como que eu fazia para ver a fraqueza do bicho que eu já analisei mesmo tipo assim acho que aqui tem né mas durante a batalha lá não tem como não eu não lembro eu não precisava ter usado esteve acho que é só dando outra análise não sei porque aí gasta né o bagulho e a gente já analisou tá ligado a nossa fazer bastante mudar a quantidade fazer mais cinco e aí é um touch beleza por esse eu uso quando você lembrar E aí e o jeito os parquinhos tá solto no quintal ouvindo os latidos desses consegue ouvir ai meu deus outra coisa para distrair tá pertinho pelo amor de deus e aí é foda a gente e a mãe tá com o rabo meio que não sei o que aconteceu ali velho não sei se é furonculo desenvolveu é um tumor ali tá aí olha lá e cuti cuti o Claudinho fazendo carinho no pinto e os passarinhos ali a Eres né nem quer ver o Claudinho esfregando a mão no pinto E aí 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 você vê né o tamanho dele agora que pode crescer bastante ainda se for se falar com o que a gente tá agora e e cresce bastante pode ficar bem grande E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é aqui para baixo né mas eu vou colocar aqui só para E aí E aí E aí E aí E aí aí E aí E aí E aí e aí o rapaz o bicho diferenciado ali E aí 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 Boa vez. Vai jogar um futebol. Boa vez. 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 Ih, rapaz. Casa caiu. Casa caiu. Deixa eu ver se eu coloco outros no grupo. Barretão dando pipoco lá, tá ligado? Cara, não sei se dá, gente. Sinceramente. Ah, a gente nem dá dano, né? Na moral. Meu Deus. Fazer! Minha, o fogo tirou 139. Morra, ganhou a vida dele, velho. Ah, não sei se dá, gente. Ah, não sei se dá. Nossa, nossa. Nossa, a gente é a Torquilla. Tá ligado? Ah, 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 ah. E aí? O que é isso? Então já vão morrer também? Caralho, não escapa essa merda Mais times fue de tempo do pecado! Liberdade o mundo! O que é isso? O que é isso? Eu ia ter usado isso antes, né? Aí, boa! 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 Aí, boa! 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 os três ó. Aqui ó, aqui tá, aqui daria pra pô tá, mas não sei. Vamos esperar pegar 10 aí e a gente vê como funciona direitinho. Então tá aí, então do fazendeiro foi, pô foi legal a treta. Mas esse aqui é o do Thorin, né, da carta. Thorin lembra o Viland, aí tem esse negócio pra escavar, que eu não sei o que que é ainda. Eu tinha que ir nesse negócio aqui pra ver qual é que é, mano. Isso aqui parece informe de fenômeno, mirante costeiro. Tá, um ícone bem diferenciado, né. Caminhar. Choco. Será que vai andando assim que nem Dead Redemption, Assassin's Creed? Ah tá, o jeito que a gente já vai tá. Pô, podia ter o... o piloto automático nesse jogo também, né. Que nem The Witcher, o próprio Red Dead, os Assassin's Creed. Cara, acho que é das mecânicas mais legais que existem nos jogos aí, em alguns jogos, cara. Pô, é bom demais aqui, mano. Cê bota o bichinho pra andar sozinho, fica só curtindo o cenário. Que da hora, velho. lar, velho. Ficou. O que é? 10 pepitas de mineiro de ferro, top. 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 11 pepitas de mineiro de ferro, top. essa galera aqui. Já põe aqui, ó. Já faz duas casas com dois. Já pode adicionar o titã, mano. Por nada não. Ou esse aqui, ó. Que a gente pode botar o titã na frente, né? Eu nem tô prestando atenção o que ele tá fazendo, tá? Aí, ó. Ou esse. Putz, cara. Aí agora eu fiquei na dúvida. Porque esse aqui, ó. Adiciona pros ladinhos, pra frente. Ah, se bem que eu acho que vai dar na mesa, né? Olha lá. Ah, o titã é muito melhor. Aqui, ó. Olha. Vral! Puta porra, mano. Eu posso colocar o soldado ali na frente. Ó. Pra já... É. Vou deixar ele avançar aqui, né? Opa. Não vai dar. Viajei agora. Ai, ai. E agora, mano? O que que eu faço? Posso pôr aqui. Aí coloca três ali. Mas eu não tenho nenhum de três, né? Isso aqui é foda. Ou deixa ele... Vai pegar e vai colocar a pecinha na frente. Aí eu transformo na minha depois. Não sei. Eu boto esse aqui, ó. Eu boto esse aqui, ó. E ganho a pontinha ali pro titã. Não. Pera. Esse aqui pra aumentar, ó. Aí vai fazer três lá em cima também, né? Ou aqui, ou aqui. Acho que aqui tá mais... Não sei qual que eu coloco. Eu acho que é aqui. Porque aí depois eu posso colocar o castanguejo ali embaixo. Qualquer coisa. Olha lá. Ele acabou tomando lá. Eu posso colocar... Acho que eu vou colocar o castanguejo aqui, mano. Vou perder o bagulho de três. Não. Ele vai colocar ali. Eu vou me foder. Mas eu vou me lascar de qualquer jeito, né? Ele vai pegar ali de qualquer jeito, eu acho. Primeiro, aumenta um pouquinho mais os pontos. Ou eu pego e coloco o bichinho aqui, ó. Depois coloco alguma coisa ali pra aumentar mais ainda. Vou colocar aqui, vai. É que ele vai colocar alguma coisa ali embaixo. Vai tomar, provavelmente. Olha lá. Vagabundo, ó. Coordinário, safado, pila. Isso aqui deu ruim pra mim, velho. Mas, ó. Mas ainda temos esperança. Porque ali no meio, eu acho que ele não ganha. A esperança é a gente ganhar... Ó, aqui aumenta três lá embaixo. Talvez a gente jogar pra ganhar lá embaixo, tá ligado? Nossa, mano. Vai dar ruim. Tem muita carta pra jogar. Mas não tem carta. Ah, mas ele vai pegando, né? Depende do que que ele vai... Nossa, três. Tá. Vamos ver, né? O que que ele vai ter pra jogar? Aqui embaixo, ó. Se não tiver a carta alta... Ah, o elefante. Já empatou, já. Perdemos. Que merda, cara. Perdemos, gente. Perdemos. Empatou no meio, empatou embaixo. Empatou na porra toda. O cara empatou no meio também, velho. Se ele não tivesse empatado no meio... Talvez a gente ganharia. Talvez? Não. Não ia sobrar ponto. Acho que a gente ganharia, né? Talvez. Talvez se ele não tivesse empatado ali. Cara, será que é uma boa essa aqui que a gente tá, mano? Não sei. Vamos ver. É, a parte mais difícil... Vai ser montar deck mesmo, velho. Tá, acho que tá bom esse aqui. Olha, que porra. E aí tem um Chocobo Mogli lá. Aumenta em um poder pra cada uma das demais cartas da Línea do melhorado. Safado. Vai que eu tento expandir pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Tentar cortar o progresso dele ali em cima. Fudeu. Eu acho. Pode ir alguma coisa que fosse mais pra frente, velho. Pera. Deixa eu colocar aqui. Eu pego ali. Mas talvez ele pegue de volta. Mas aí eu acho que eu pego de volta de novo. Vamos ver. Ok. Aí eu pego aquela paradinha ali, mano. Foda que eu acho que eu não tenho outra abelha, até. Fodeu, gente. Pra caralho. Pode pôr isso aqui e eliminar o que ele pôr ali. Se eu colocar agora, ainda dá bom? Não importa muito onde eu coloque, não. Vai dar bom pra nós. Caralho. Aquela cartinha lá, que é a que é o nosso objetivo, tá forte mesmo, hein. Pelo amor de Deus. Bom, a gente pode empatar aqui, mas aí ele vai passar, né. A não ser que eu... Reduz em quatro o poder, velho. Dependendo do que ele botar ali, velho. É, acho que deu ruim. Vamos lá. Vou botar isso aqui. Não sei se depois que ele coloca, perde o poder e a carta. Vamos ver. Agora veio o titãzinho, ó. Eu não preciso colocar nada, né. Ai, ai. Foda. Não, a abelha é boa pra caramba, velho. Mas acho que eu tenho que trocar aqui alguma coisa. Só não sei o que. A abelha é boa, mano. A abelha é boa. Na verdade, se eu tivesse outra dessa aqui, ia dar melhor, velho. A gente ia se dar... Ia dar bom, melhor ainda. Esse aqui é bom que ele ajuda o de cima e bota o na frente. É dois ainda, tá. Tirar algum desses aqui. Acho que vou tirar esse aqui. Apesar de parecer muito bom, mas... Trê-lo lá. Precisa fazer ponto, né, mano. Já aqui parece dar bastante ponto, né, velho. Dois. Dá até pra pegar uns quatro pontos ali, dependendo da onde a gente botar. Bom, esse aqui é foda. Será que eu arrisco o chocobo gordo aqui, velho? E às vezes a gente tá fazendo ali umas casas com três, mas aí não tem o que botar, tá ligado? Cara, tipo titã, eu vou deixar pra ele vir depois. Vem depois. Porque não adiciona muita peça, né? Ah, essa cartinha dele aí, essa peça, hein? Puta que pariu, olha isso, velho. Essa carta é estranha. Acho que tem que botar ela, tipo... Um... Um cantinho, será? Vamos lá. Bota duas pecinhas. A carta aqui é boa. Deixa eu botar esse aqui e virar três ali. Mas seria bom se a gente conseguiu expandir aqui, ó. Pra atrapalhar o rolê dele, tá ligado? Ele pode pôr ali, ó. Ele só tem um lugar pra pôr, ó. Mas a gente pode tomar de volta, talvez. Ali, ó. Tá vendo? Ai, não tem mais onde botar o bagulho aí. Acho que ele se fodeu, velho. Vou botar o chocobo gordo ali. Nossa senhora, velho. O bicho nem ganhou ponto. Porque ele tá pegando mais três ali do... Do cactuar, tá ligado? Acho que deu bom, gente. Acho que deu bom. Deu bom, deu bom. Caralho, eu tava com dois titãs, velho. Ah, não, pô. É que fica marcado ali um no baixo. Viajeita ali, ah, deu. Eu não tenho nenhum outro de três aqui, né? Só pra fazer três ali de besta. Eu podia só passar, né? Tá jogado, tá ligado? Mas por que eu faria isso, né? Ó. Aê, ganhamos, gente. Ai, ai. Muito bom, mano. Muito bom. Aquela carta tropa de choque ali, cara. E o dragãozinho ainda. São bons, né? São bons, são bons. Aumenta o poder de cada nananã. E uma das cartas... Das demais cartas aliadas melhoradas. Agora é só eu não devolver, né? A carta. Pergunta o que é que é o... O que é que põe o esbólico, ué? O que é que põe, por quê? O que havia sido o rei daquilo que o homem era atorado ao povo, foi o que havia sido o rei da comunidade. Naquele momento, o rei daquilo que o rei que havia ocorreu, o monstro que a gente foi nascida foi o nome daquele nome. Tem jogador em todos os lugares, e tem que ser a rei daquilo que a gente trabalha em um card. Ah, pô, ele nem tava vendo esse aqui Eu comprei com outro, mas ó, daria pra comprar aqui Pô, mal legalzinho esse Queen's Blood, né? Achei fácil, ó Mas acho que o maior desafio Desse jogo aqui mesmo é realmente montar Um bom deck, né, mano? Agora eu não vou devolver, não, né? A carta Ai, ai Vamos lá tentar andar nessa cidade aqui, cara Pelo amor deus E aí, Wes? Mais ou menos, mais ou menos Ainda prefere Gwen, tio? Ah, sei, tá Não precisa preferir, não Os dois são legais Tem missão nova Isso aqui ainda Ainda tô aprendendo, né? Então, sei lá Grande amiga minha Precisa de ajuda Num trabalho De conserto Mas como eu ando Mal de saúde Acabaria atrapalhando Quem puder ajudá-la no meu lugar Fale comigo na estalagem Então, nível 22 Acho que isso aqui não é É pra nós não, véi Ah, aquelas Onde tá a praça lá Os velhos dançando Legal Isso aqui Não tem mais Ok, tipo Não tem mais Não tem mais Não tem mais Ah, é pra você Você vai ter mais Ah, é pra você E aí Não tem mais Não tem mais Certo, dois Vem Vem Deve ser alguém que a gente conhece pelo jeito, né? É, foi ela que inventou então? É verdade, né? Aquela era barman, né? Mas beleza Ou foi o cara mesmo, mas que aprendeu com ela Aí aumentou a relação com ela Top Ó, missão principal, né, gente? Tem que fazer, né? Bom, essa aqui Isso aí deixa aí por enquanto, né? Ah, teve 22 Provavelmente a gente vai tomar um pau Ah, tem a do prefeito lá, né? Cadê? Meu pai amado Cara, como que eu vejo aqui? Ah, tá, mapa da região Aqui é pra cá, tá ligado? Nível 18 Ou tem a da Chloe também Nível 17 Acho que vou nesse aqui primeiro Tá legalzinho mesmo As secundárias, né? Ah, que tem jogo que tira o zoom Com R2 e L2, né, velho? Maioria, na verdade, né? Aí nesse jogo aqui, não Troca as abas também É foda É só confusar mesmo com Trocentos bilhões de jogos que a gente joga aí Ah, Clara-san! Hã, 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 hã? Eu gostaria de comprar uma flor, mas não é por causa do monstros. É verdade... A flor não pode me arrumar. Eu gostaria de comprar uma flor e fazer isso. A minha mãe me fez muito bem. Eu também gostaria de fazer, mas os monstros estão aumentando, não é por causa do monstros. Né? Você pode comprar uma flor? Claro! Ela é a mãe de flores, né? Pede para o senhor. Eu... 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 Claudinho... Parece duro, pode ser duro às vezes, né? O legal é que eu fiz um pique-nique. Depois de comer um penteado, a minha mãe me fez um pique-nique. Eu gostaria de fazer um pique-nique. Não é verdade isso aí mesmo. O legal é que aparece cada secundário o personagem do grupo diferente. Agora com a Alice aqui deu... Deixou bem entender isso mesmo, né? Primeiro com o Red lá, depois com a Tiff. Agora com a Alice, né? O que é que tem que aprender a fazer com o Sam? Qualquer... É... 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 é a tática se as primeiras missões estes são legalzinhos até vamos ver né e você vai manter porque a do 7 e-mail que foi fraco e a do e não dá para pegar dois vai ficar feio não é mas a do 7 e-mail que foi meio fraco a do 16 só por deus então vamos ver né a do 16 lá meu deus cara só faltou da patinha mesmo nossa ficou horroroso na cabeça até pego da patinha ai 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 a do 16 ali tinha que tinha lá uma ou outra né ai nossa a do 16 foi uma decepção muito grande meu deus e calma lá estelinho eita porra eita calabrezo ó e aí e a do 16 não era inspirado de 8 de zin e qualquer missão a mais a mais fraca de 8 de se eu entrei lá é melhor que qualquer uma do 16 eu quero ir nessa bagaça aqui ó e aí e não foi ban não gente só só excluiu o comentário só e aí e aí e aí e aí tem que olhar para parada para sair o risquinho né e ok Ó Achei que vinha aqui pra cima Não, pera É pra cá mesmo Ou não Como que isso aqui tá me confundindo Era pra baixo mesmo? É pra baixo mesmo Achei que aqui era o ponto inicial O bagulho soltou daqui pra lá Eu já tava aqui Estelinha, você não tá banido nem com timeout não Pode voltar e falar, tá bom? Não sei se o pessoal vai ficar chateado Opa Opa, torre Ai ai Pô, teve um maninho cara Que a galera A galera que é meio sensível O O cara tipo assim Com o nick não sei o que Yakuza, tá ligado? Apareceu bem lá na parte final do Do Yakuza Eu já fiquei meio Porra Caralho, mano Tomara que o cara não dê spoiler Mas beleza Tava de boa Aí Conversando Lá Tal Você via que o cara curtiu o jogo Aí teve uma hora lá que ele Deu um backseat, tá ligado? Assim Coisa leve, tá ligado? Eu falei Mano, ó Que ele era novo Já deixar Já falar Não precisa dar backseat Não sei o que Mano O cara só saiu da live Não voltou mais Caraca Tá bom Tá bom Começou a tocar É que ele já chegou Como ele era novo Ele já chegou falando Um bagulho muito básico Do combate ali Que Já tinha usado Umas 15 milhões de vezes Mas naquela luta Lá em questão Tava fazendo outras coisas Aí Voltou Estelinho Aí Ih, rapaz Mano Eu nem prestei atenção Com o que o Shirley falou Mano Será que tem como a gente Entrar pra algum outro lugar? Investigue a área O que que ele falou, gente? Vocês prestar atenção? Eu Tava falando aqui Dos causos aí De Do que que rolou Eu não prestar atenção O que que ele falou, velho? Ah Tem um buracão gigante Aqui, mano Pera aí É disso? Vocês estão falando Que tocega, é? Seus pú Vocês nem tinham visto também Não sei que não Que porra é essa, né? Bom, isso aqui deve estar trancado também, né? O que que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Em Sramu Lá Os Eu TDA 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 É Isso... Tudo? O que vocês acharam? O que é que isso? O quê? O que você achou É Que isso É É A CIDADE NO BRASIL 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 full of monsters Eu acho que na minha direita eu deixei de acalmar uma sombra impressionante. Se eu não me emprego com o mesmo jeito, eu oi para só mudei. Eu não sei se eu estou fazendo uma sombra. Eu não estou fazendo uma sombra. É uma coisa que você tiver bem. Cara, isso aqui tá longe né? Mas isso principal também não ajuda né? Tá longe para um dedé cara, qual a melhor forma de a gente chegar lá? Acho que eu vou nessa aqui então, no caminho tem umas paradas aí para a gente fazer e é isso, tá legal? Tá muito longe a missão principal, ó, acertar acumenamento, é verdade né? Acertar acumenamento é sobre pressão, não é atordoar já direto né? Pode crer, acertar ponto fraco né? E aí não é o L3, é o R3 A missão principal é longe para caralho, tá pouco eu vou lá, ó é E aí é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, dá o parry também dá pressão. É que não aparece o life aqui, né? Quando a gente tá andando, acabou esquecendo de ver ele, ó. Cara, precisa arrumar uns negócios mais eficientes pra curar, né? Ela não tá com a matéria de cura, mas também não tá dando pra usar fora, tá ligado? Não tá dando pra usar fora de combate aqui, ó, por exemplo. Se bem que o Claudinho tá com... Pera. Só o Claudinho pode? Ou é porque eu terminei com BTA lá na luta, sei lá, velho. Ah, tá, porque ela tá sem também, né? Ela tá sem matéria de cura. Ah, mas nenhuma magia dá pra usar? Deixa eu ver. Eu vou colocar uma matéria de cura, né? Se bem que eu acho que eu não tenho sobrando. Acho que eu poderia tirar do Claudinho. Poderia tirar do Claudinho, né? Cara, eu vou comprar a matéria de cura, velho. Acho que eu vou tirar do Claudinho. E deixar com ela, então. Caraca, mano, a gente precisa arrumar equipamentos, né, velho? Pô, magia? Pô, desculpa, mano. Vou roubar. Tá com a Tifa no grupo. Nossa, eu coloquei no Red sem querer. Tava aparecendo a Elisa ali, eu meio que viajei. Ah, ela já tem, né? Tá com coisa. Então, pode ficar por isso aí. Pronto. Agora todo mundo tá com alguma coisa. Ah, é, eu não esqueci desse treco. Vou ver se eu uso alguma hora lá, velho. Ó, a Indial pôr lá a parada da arma, velho. Acho que eu vou upar da outra, gente. Vai doer. Vai doer, mas... A gente vai... Vai sobreviver, velho. Para a fera, pôr. Para a fera, pôr. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Será que continua ali? Eu não vou aguentar nenhum, cheguei. Tem mais? Uhum. Mano, esse murinho velho impede o cheiro? O que que é? Tá ligado? Nossa, a LG é bem em cima, né? Ah, tá. Tava ali. Três de treino. Nem vi, tá ligado? Nossa. Eu já encontrei um tipo de cifras incrível. Como é que a ferramenta do Fuxa está sendo usada na época do Fuxa. A ferramenta do Fuxa está sendo usada, então... Talvez alguém esteja procurando. Nível 18. Tente fazer. Ah. 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 Ah, o chip que a gente pegou, então aqui que a gente vai melhorar, né, parada. Nossa, vai para dar uma viagem rápida aqui, né, tem que dar a volta nessa montanha aqui, velho, olha isso, uma estrada ali para cima aqui, eu não sei se vai ter, vamos para cima, tem mais a missão, eu não tinha visto não ali no cantinho, eu falei para vocês, velho, que às vezes eu não olho a tela como um todo, né, está focado aqui no chocobô, tá ligado, eu nem vi lá o número lá em cima, vi no final, não apareceu lá, olha para vocês mano, eu não, quando estou jogando, eu não sei lá, ficou focado, tá ligado, assim ó, o meu meio aqui, assim ó, um, hum, sim, não é, sim, não é, sim, eu já ouvi que eu tive uma viagem rápida lá, temos Vou até salvar aqui, esse meme é em outra live, o vizinho ali, esses caras aqui, junto com os outros lá, estão parecendo um bandido do Hokuto no Ken, tá ligado, olha lá, dá para eu matar? Pelas costas, esconde-se atrás do conteúdo para chegar até lá sem que vejam você, mas dá para chegar ali por trás e vral? Olha lá, os caras de novo, olha, pelo jeito eu não posso não, né? Caralho, mano, é o bug, né? Apesar de quase que ele ganhou o de um campeão, um campeão, o que quer dizer? É o que quer dizer? É o doceo em um inimigo, entendeu? Entendi, o que quer dizer, já vai ir embora? Siga o doceo, não tem o doceo. É o que quer dizer, já vai ficar aqui, sente o doceo. Aarra? O que? O que? O que? O que? O que? O que é o que? Nossa, cara, ele vai muito pra frente. Ei, eu me acolhado. Olhe. Desculpa, se nós. Eles também têm um lugar. Até que o meu rato se deixou, estamos aqui para a hora. Olha isso, eu já soltei mó cota, tá ligado? Nossa, que vai dar uma merda, velho. Tô sentindo. Será que não tem pedra pra jogar? O cara não vira, pô. Eu não sei se aquele lá de cima vê. E aí? Ah, que passei raiva nessa parte, né? Já vi que eu vou passar também. Não sei se dá pra eu ir quando ele vira assim, ó. Vou arriscar e ver, né? Nossa, que cego. Oh, caralho. Mano, para desgraça. E aí? Oh, tá ligado? Não. Não, não. E aí? Não, não. Gorda? Beleza! E aí? E aí? Agora é de pézão, hein? Não, dá pra gente fazer isso ali atrás, hein? Ai, ai, ai. Nossa, olha isso, cara. Não, não. Mano, eles duram aqui, tá ligado? Ninguém viu. Acho que por aqui pode ser melhor, né? Deixa eu adivinhar. Quem diria? Por que eu fui cego agora, gente? Ah, os caras, né? É uma forma de entrar, é só vir aqui e bater neles agora. Cala a boca, passe pra cá. Vamos ver o plano aí pra largar os amigos de novo. Não, não. É uma forma de entrar. O que você shovel? O que você está rastrando? O que você está listening? O que você está salvando? Verão... Porra... Outra, com certeza... Estou com medo... Não vá em frente deles! Eu não vou errar! Essa música está parecendo música de Tekken... Vou desistir mais forte... Poxa, e aí do nada tem um passarinho também. Ai, cara! Tô paralisado, velho. Nossa senhora. Ah, é, não tem mais a cura, né? E aí você não tem mais, não tem... É, DTA. Oxi, onde que ele foi batendo, meu Deus? Tome! Tomou o parryzinho, tomou o parryzinho. Então, ataca-te! Tome! Clowd, é assim que o Anciente Mata mudou novamente, mas... A energia de energia pode ser conseguido? Sim, é claro. A passagem do descanso do descanso já está terminado. Então, por favor, por favor, desculpe. Não tem um item aqui, mano. Não é possível. É, pelo jeito não. Triste. Vamos nesse aqui. Aí, acho que pra ir lá, será que tem que entrar pra algum lugar ou já vai dar pra ir direto? Ah, porra. Ah, tem chocobo, filhote ali, tem coruja. Tem tudo agora. Tipo, voa naquele ali, ó, pra habilitar a viagem rápida, velho. Essa é top. Essa aqui é a Hollow, não sei, das quantas lá, né? Soundtrack. O Pinto tá feliz, o Pinto tá alegre. Fazer carinha no Pinto. Chocopontos. Tá, agora cadê aquela coruja de sapeca lá, velho? Aí parejou algo também, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Opa, e aí ponto de habilidade? 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 E aí ponto de habilidade? Opa, 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 e aí ponto de habilidade? Boa, e aíоссie! Opa, e aí登録? Opa, e aí頻道? Deu uma linguada no bicho, velho. Eu só saio daqui agora se eu tomar dano, né? Ou se eu passar de novo no negócio aqui, ó. Ué, eles não podem invocar também, velho. Ah, BTA insuficiente, mano. Triste. Dá um daninho aí logo, vai. Ó. Ih, não é não. Ah, é assim. Vê se mata já esse aqui, velho. Ai, ai, tô soltando. Ah, o Ifrit, né? Que é de fogo. Vai ser melhor ainda. Ah, o Ifrit! Ah, o Ifrit! Esse opus acho que eu tenho isso aqui! Haha. Ei! Infelizando. Tá de vejo algo pra salvar aqui. Abilidade de invocação. Errução flamejante. Ah mas! Boa! Bota fogo nesses frangos aí, caraca! Rapaz, olha a minha vida, tô todo fudido, só não deu pra derrotar dentro do tempo, né? Olha lá, não há magias disponíveis. Opa, deve ser porque tava no red, né? Agora sim, agora ficou bom. Tá bom, acho que deve durar alguma lutinha, talvez. Ó, se a gente vir aqui, eu posso usar o travesseiro, tá? Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui, alguma... Cara, acho que eu vou vir aqui e vou usar o travesseiro. Não, não vou não. Vambora. Confia. Se bem que é verdade, né? É verdade, né? Eu posso dar uma viagem rápida ali, pá. Mas será que aqui vai aparecer, ó... Acho que... Vamos ver se vai ter algum ponto de viagem rápida. Confio que tenha alguma vilazinha, não sei, alguma coisa ali. Tem outro ponto de viagem rápida ali, ó. Vou lá, libero aquele lá. Eu vou lá e curo, então. Já estamos do lado da torre, né? Eu vou lá e curo. É, você é o nariz. Fiz um carinho no Paulo aqui, né? No Paulo... Atrás. Melhorzinho... Pra curar rapidinho, acho que é esse aqui. Você viu que fofinho o pintinho? Pô, achei que a gente já tá mais perto. Será que já tem uns Paulo Henrique aqui pra... Pra distribuir, velho? Ah, cinco ainda, né? Nem vi se a gente tinha ganho ou não, tá ligado? Vou comprar uma matéria de cura, velho. Ah, se bem que é foda usar no Claudio, né, velho? Mas podia... Pô, mais gente, caralho. Atrás. Y... Não... Uh... Terem... Daem... Uriiii! Comprar uma heating. Tô. E aí Tô. 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 Pera Ué, achei que equipava aqui Onde que equipava aquela bagaça? Nossa, mano Não sei por que Nem me liguei Achei que tinha algum lugar pra colocar armadilha Mas nem tem, né? Como que fecha o colete É um amuleto, porra É foda até É, prefiro que eu tô aqui, tá? Acho que o Barreto Um 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 Caraca, mano, eu queria chegar aqui Dei mal volta Acho que o negócio é vir na torre E depois vir aqui, ó Parece que não tem uma estrada Nada, né? Certo? Aí tem os bagulhos dos bandidos ali já Também Ai, cara A gente não vai nunca pro objetivo principal Que é a verdade Pô, já tamo do lado aqui Traia do bagulho Que coisa é só Um Um Ah, esse menino anda ta no baladinha monstro ali, né? Eu sou o colete bota no pescoço né? Uma proença E aí E aí a justa não é que você está é porra entrega logo essa bosta aí Lá vem, lá vem Porra, véi Tá brilhando ali, tá? Tá brilhando ali, tá? Tá brilhando ali, tá? Mas como é isso? É isso aí? É isso aí! É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ah? Carinha top Nossa! Muito doido esse cara! É isso aí? 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 Não? Pode subir na cara do maluco? Tchau, 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 tchau. Fora, tipo, esse buraco aqui já meio que denuncia um pouco. Fiquei nem precisar do chocobô, né, aqui. Ai, ai. Quer dizer, não sei, né. Foi daqui que eles... Mano, tá mó buracão aqui, tá ligado? Mas pelo jeito não é aqui, tá ligado? Estranho, lá que parecia que tinha um cavado de cavar, tá ligado? Chave do esconderijo do bonde do beck. Você tem que encontrar o cavado de cavar, né. O cavado de cavar foi para o Ashto. Agora, eu vou pedir para o Enxerent Matter. O que é isso? É, nem precisava marcar, né, velho, na moral. Caraca, deu um bicho cabuloso aqui. Qual o resto que ele vai fazer, né? Que chato, que chato! Toma, segura. O que é isso? O que é isso? E é mais legal se tivesse uma tirolesa aqui né velho, ó Ó apareceu um dos bagulho lá de, das invocações lá, para deixar mais fraco Cara, uma coisa que eu achei estranha desse jogo velho, é que o bagulho ele é, tipo, vou pegar um exemplo aqui ó, quando você não vai ele tá amarelo né, aí quando você aciona ele fica cinza velho, tinha que ser o contrário? Tinha que ser cinza do bagulho e aí você acionou, agora para dizer que tá ligado? Ó estranho velho, sei lá, forma de divindade, achamos primeiro Ah carai Ah achei que ia estar mais perto velho Já teve o Chocobinho, mas não conseguiu acompanhar, acho que eu chamei ele, tá aí Ah 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 O que é isso? O que é isso? Ah, pelo amor de Deus, velho Deve ser difícil pra caralho esse bicho aí, mano Nível 22 Deixa ele quietinho, né, gente? Deixa ele quietinho Vamos ver quem que é a... o que que era mesmo? Chamava lá? O que é isso? 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 Você... Você sabotei que é uma espécie de excesso üstelar É? Isso É... Você não vai me dar de volta a uma empresa. Você não vai me dar de volta a uma empresa. Devemos te dar de volta. É mesmo. É mesmo. Eu também tenho que dar de volta a uma empresa, mas... Ah... não tem que ter de volta para o seu alimento. Não tem que ter de volta. Não tem que ter de volta para o seu alimento. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem... Vamos sair daqui não? Meu Deus, espalhou tudo o bagulho. no mapa parece longe pô mas na verdade é bem de boa no mapa parece que tá longe ai ai pode bota é nossa ainda ficou uma luzona ali e aí eu perdi o bagulho e aí e aí eu acabei descendo demais é o que é aquela luz em que tava aqui velho indicando o local em eu tinha visto antes a nossa e pega com biquinho e aí e aí é bonitinho bonitinho tá outro tá aqui para a nossa esquerda e pra cá E aí Eu acho que ele deve pensar, mano, você é um otário. Estou do seu lado aqui. Você é bobo, hein? A porra. Ah, está do lado aqui, né? Para pegar, pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem que ser um otário. A CIDADE NO BRASIL Ah, ela quer consertar aquilo ali. Vamos! Você pode fazer tudo bem, né? Ah, não é? Não se esqueça de se descer o Slum. Não deixe de usar 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 o Slum. Apenas a escala! Apenas a escala! Apenas a escala! Apenas a escala! O reinate! Apenas a escala! Apenas a escala! Apenas a escala! Apenas a escala! Apenas a escala Gaming. Apenas a escala! 개 v Запところ! Nandemoya! Por favor! Pronto! Pronto! Rápido! Nandemoya está ela numa 맞ada, e desliguei a sábamos? Tepado de deslizar. Nandemoya, só parte de deslizar e se acelerar a sábamos? Sabe, desculpe de deslizar. Ah, bom! Não é isso mesmo! Não é isso mesmo! Eu vou te ensinar, então... Eu vou te ensinar. Ah, eu vou te ensinar. Ah, então, o que mais é que você quer! Obrigado, eu vou te ensinar! Tá parecendo os bandidos lá, porra! O que é isso? Ah, não sai nessa porcaria, velho. Não vai esse aqui, tem fogo também. Caraca, mano. Bom, ela não tomou, né? Então tá bom. Tô envenenado, tô silenciado. Nossa, ainda tô, velho. Pelo amor de Deus. Bom, passa o Sinus. Que por que não tem que sair... Que por que não tem que sair ? Que por que não tem que sair ? É muito bom. O que é isso? Parece que o trabalho está terminado, mas o Jô-Jô vai fazer isso. Ah, esse aqui é o... A-22 aí, né? Que é o mau lugar pra descansar aqui, né? Que tem aí? É verdade, eu tenho um dinheirinho legal, e eu tenho um dinheirinho para nós, e eu tenho um dinheirinho para nós, que legal ela, né gente? Sim, agora eu estou preso aqui, velho. Caraca, velho. Ah, ai, ai. Eu estou quase se tornando. O que é que o Carme está agora? O que é que é que o Carme está agora? Eu quero acreditar em tudo. Eu vou te dizer isso. Eu estou dizendo que o Carme está no meio de um dos dois, e eu vou te dizer que o Carme está no meio do Carme. Olá, você está usando o Carme? Eu estou usando o Carme. Eu estou com o Carme. Eu estou com o Carme. Eu estou com o Carme. Nossa, que bosta. A avalanche está na hora, e a gente está na hora. A gente está longe pra cacete, tá ligado? Ah, eu vou dar uma viagem rápida aqui, já que ele vai. Nossa, o lugar aqui é mal zoado. Será que dá pra gente ir pelo ladinho aqui? Cara, seria bom se eu fosse nessa torre primeiro. Pra liberar o mapinha, né? Ah, mas ele não libera, ele não tira essa névoa, né? Na verdade, né? Ele não tira a névoa, né? Ele só mostra onde tem item, né? Pra tirar a névoa é só andando mesmo, né? Pô, mas ele está tão do ladinho, né? Ai, ai. Mas pera aí, gente. Banheiro. Tá foda. Esse jogo aqui vai ser foda. Ai, ai. Estamos de volta. Estamos no pântano pantanoso. Passeando com os chocobinhos. Pô, gente. Impossível, velho. Impossível ter foco nesse jogo. Tem que ver as coruias, a sapeca aqui. Mas, pô, mas é bom, né? Aqui dá um monte de item, né? Ih. Calma, bicho. Vai ficar tonta aí, de tanto que está girando. Ai, a boca está ardendo agora. Tinha bastante pimenta. Cachorro em cima da galinha gigante. Você viu, né? Ó. Dado de nascente, pelo que está dizendo ali, falta só mais um, né? Mas não sei se é nessa, dessa... Não. Acho que... Caso aqui, nem estava no mapa, né? Esse aqui. Nem estava antes. Na pradaria, talvez, já... Seja o último, né? Quer dizer, o último não, né? Quase o último. Meu Deus! Deixa eu subir em você, amigo. Que porra, velho. Puta, muro gigante aqui, tá ligado? Espera aí, gente. Tá. É isso, meu Deus! O que é isso? O que é isso? . . . . Vamos subir lá em cima? Cara, é impressionante, né? Como eu costumo, né? Com uns 30 fps Mas já nem 21 mais, velho É só não botar mais esse assim Cara, como que eu atravesso essa bodega, velho? Acho que vai ter que ser pelo outro lado, né? Tipo, que era pra atravessar o pântano, né? Acabei vindo pra esse lado aqui E acho que pra cá já não sei se eu consigo ir ali, não Por causa daquela muralha, né? Eu teria que dar uma volta, não sei Só atravessar aqui já era Olha lá Ó, o bicho flutua, mano Confia, pô O cara falou, o vendedor falou que tá Tá de boa Comprando um perigo esse chocobô aqui, velho Ah, é verdade, né? Eu não posso jogar outro jogo em 60 fps, velho É verdade Nem vou jogar mais Persona, nem Tekken, mano Até zerar o Final Fantasy Não pode jogar outro jogo em 60 fps E aí Olha lá Olha lá Tá lá Tá doidinho Sefiross Hã? 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 Ih, rapaz, tá doidinha gente. Vamos embora! Mas peraí, tem um baú ali. Não, eu parei, vou parar de jogar. Só põe. Rifle de alto calibre, uma arma pro... É, vai dar pra ver agora. Não, eu não vou fazer nada. Hã? 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 Pelo menos prara. E aí? Pelo menos praração, né? Pelo menos praração. Mu, sei que não. Ó... O que é o ataque pesado para fazer isso? Essa aqui dá mais ataque mágico. Aí como que, tipo assim, daria pra eu pegar a habilidade da outra aqui? Deixa eu ver. Seria a pedrinha? Que interessante. Ou não dá? Daria pra eu colocar essa skill? Tipo, trocar. Ah, acho que dá pra colocar. Onde que mudava mesmo? Per, per, per. Então, dá pra botar ali, ó. Ah, dá pra botar aqui, ó. Não? Não, então é aqui, né? Seria aqui, né? Colocar aqui, né? Ali é só o... Eita, agora que eu tava vendo, não é o... Não tô usando esse atalho aqui, né, velho? Caraca, mano. Mas na lista... Vai tá na lista lá, né? Pra pegar a sinergia, gente. Como que fazia? Não lembro. Tem que ter aqui no manual, né? Tem que ter aqui em algum lugar, tá ligado? Ah, aqui, ó. Ah, gasto, comandos, bta. Ah, tá. Aí tem que ter aquele iconezinho ali. Ah, tá. Tipo assim, quanto mais a gente usar comandos que tem aquele ícone... Tá. Acho que é isso, né? É. Cipar é isso. Acho que eu tenho que usar a skills que tem aquele... Aquela paradinha lá. Eu tenho que usar nos dois cipar, né? Antidata. Vou fazer uns negócios desse aqui. O que que é isso aqui? Desperta o alvo. Cura silêncio. Esse aqui seria útil agora há pouco, né? Tem que esperar 350 de PV e 20 de PM. Olha. Tem que fazer aqui pra poder... Aprender mais receita, pelo jeito, né? Fusão de Fênix. Aí, tipo, ali em cima também, ó. Apareceu o que pode fazer, né? Olha, eu posso fazer isso aqui. Posso melhorar o que eu tenho, mas no caso esse... Não, pera. Tem que fazer um desse e depois aqui, né? Aí dá pra melhorar, caraca. Tô doido. Peça de muro. Esses bichos aqui, a gente encontrou já no remake lá. Faz um bagulho de murmúrio lá, não é? Ou não? Tá, e aí? Não vai falar nada. E é isso, então? Tá bom. Atravessa pra evitar o bicho. Caralho, mano. O bichão que eles falaram lá, né? Acho que a cobra é o que eu quero ver, mano. Queria ver se aparecia algum bicho com a minha gente, né? O paciente do mundo lá, a gente só... O Ribamar ali, sei lá, o Edmar. Quer ver a cobra? Não é, a cobra, né? Essa aqui tá na nossa frente, não? Olha aí, eles tão pisando no bicho, velho. Caraca, como que eles não viram? Mas essa aqui é o... Oh, na moral, velho. Não era pra evitar isso, gente? Ei, tá uma musiquinha. O Mirosmar, velho. O Mirosmar, velho. O Mirosmar, velho. Não tá se disfarçando de nada, não, velho. Vocês que são cegos demais. Fodeu. Ai, caralho. O Mirosmar tá puto. O Mirosmar. Gê nem alguém tem gelinho, quem tem gelinho, né? O Deu, velho. meu Deus do céu né eu tô muito perdido Nossa senhora né Ah isso aqui era para o grupo né viajei E aí E aí E aí E aí E aí Me criao. . Nossa, foi baixar o volume. . . . É o que eu vou fazer, mas eu vou dar para o seu poder. Agora eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer um pouco sobre o seu corpo. Pelo menos... Eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir desviar esses balões. Estou rápido. O que? O que? Ah, vai ter como não falar, cadê eu? Água tóxica. Ah, que beleza, pô. Deu ruim pra porra, velho. Nossa senhora. Mal faz alguma coisa no bicho, pô. Ah, esse aqui é o que dá o contra-ataque, né? Cadê? Acho que eu tenho que apertar alguma coisa depois, sei lá. Caralho, o Red bate pra caramba, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Hum. Caralho, tá batendo mais que o Claudinho, tá ligado? Como pode isso? O que é isso, Yuri? Cara, não vou conseguir envenenar uma cobra que envenena a gente, né? Execute um ataque devastador... Tá. É? Ó. Eu vou te dar uma vez. Não, não... Não, não... Não, não... Deixe-me. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Liza muda, até que derrubar. Vai. Que legal, no final. Está bem. Algumas habilidades de sinergia aumentam o nível do limite especial para execução de golpes mais poderosos, por exemplo, tal para executar o golpe cruzado nível 1, ascensão nível 2, também é possível bloquear ataques de limite especial no nível 3... Tá, não sei se eu entendi mas... Vambora, né? Cara, pior que tá durando aqui... Aquele é só. Aquele é só hora. Vamos lá! Não vou me encontrar! Não vou... Bem! 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 Apenas uma vez aqui! Bem! Bem! Ah! Ah! Aparece! Vamos lá! o cara é o bairro de talhado estão ali meio que de longinho né mas eu podia entrar no lugar né essa é massa o bicho vai ficar ali mesmo o que é para falar quanto tempo a gelo que eu não tenho não sei se tem gelo com alguém velho é só esperando meu fim inevitável aqui velho e aí eu vou falar com o seu irmão eu sei que ia mudar o bagulho eu oi 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 e oi 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 cara que a gente não tem, tem gelo né, cara isso aqui vai ser tenso, vai ser tenso, pior que cara, a gente pegou o chocobinhos lá para evitar o bicho, quem que tem bagulho de gelo aí, só para eu saber, a atifa, a atifa tem que entrar no time, ah tá nível 19 mano, para a gente passar isso aí né, vira desgraça, o bicho não vira até, e aí eu podia desviar né, cara eu já tinha visto né, o bicho ali tá ligado, mas eles não né, triste, nossa mano, mas o bicho dá muito dano, que isso é melhor tirar na cabeça né, caramba velho, e a teia, e a cara não acerta um golpe mano, a cabeça do bicho, cara mano, da onde que eu to me dando velho, câmera lá na pqp e eu to mandando de besta, meu deus velho, peraí bicho, peraí bicho, fodeu, caramba, cara, caramba, caramba, vcp, 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 Ainda não. Vá para trás, mas o que é seu? Vá para trás! Vá para trás, mas o que é seu? Não, eu acho que vai até o lado. Ainda não, não. O que é seu? Não, eu não. Passar! O que? O que? O que? Vá! O que? O que? O que? O que? Ela tem dano... Ah, estou me dando ainda velho... Deixa eu ver o que que os bagulhos dela fazem né... Eu não vou usar nada né porque estou na merda já... Viver a gente tem bastante né cara... e eu vi aqui com que aumentar a barrinha de atordoamento se bicho que levar se pegou e nós pegou foi uma bosta e aí 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 o meu deus do céu que bicho lazarenta Vá! N handei! Eu não tinha vista ainda como era isso aqui, ta devada. Cadê as invocações né, para salvar agora? Uhuhuuumuuum. Vá! Vá! O cha-alho! Porra, tá trocando de personagem! Voltando o bagulho ali, velh! Pelo amor deus! Vai! Vai! Tá chato! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho um vírgula e você tem uma excelência. Eu tenho uma sorte de desligar. Você pode tentar procurar ela. Você pode procurar ela. E aí? Você está acontecendo? Meu Deus, mano, não dou conta desse bicho não, velho, na moral. Envenenado ainda, não sei nem se dá para a gente fugir desse treco. Cadê a Tifa? Fala que foi comida mesmo, velho. É verdade, não é? Ainda não me esqueçam. Cadê a Tifa que era só... não gastava bagulha? Essa aqui, né? Ah, e aí? Ele vai ficar ali para sempre? Nossa, cara, olha o ataque rápido da porra. Olha a velocidade desse ataque, velho. Meu Deus. É capaz de te abatar aqui. Cara, fodeu, mano. Será que eu vou ter que upar, velho? Nossa, a gente está tomando cada pordoado ali. Olha aqui, porra, fiz bastante com ele, né? Deve vir para cá, né? Nossa, pelo amor de Deus. Tá, tá as duas no time aqui? Cara, acho que você está muito... Não, literalmente não. Isso aqui é o quê? Sei lá, terceira missão, tá ligado? Nem sei, tá? Eu só estava fazendo secundária até agora, tá? Ah, está dizendo que é nível 19. Está nível... Sei lá, 20? 21? E aí, olha aí, isso é muito grande. É muito grande que está tomando. Eu quero ver ali na barrinha se vale a pena atacar a nevasca, que é o ponto fraco desse bicho. Eu não sei. Foi? Ou não foi? Ou não foi? Gente... Nossa, velho. Aí a câmera também vai tomar no fundo. Ah, 300 e pouco. Ah, a voadora lá acho que tinha tirado 500. Cara, acho que não vai dar não, mano. Cara, e olha que... Mano, eu acho que é a terceira missão, talvez, ali depois que a gente chegou na pradaria. Rapaz... Cara, pior que é muito rápido os ataques, tá ligado? Olha isso. É difícil desviar. Eu lembro que no remake já era muito difícil desviar dos golpes, né? Ah, já estou menos da metade da vida, velho. É isso, tá ligado? Isso aqui não arrancou nada do bicho, é isso, né? É que a cabeça do bicho não tá nem na tela, tá ligado? Pra comer de conversa. Eu não consigo nem ver o que que ele tá fazendo, velho. Aí é foda até. Tem que focar em atordoar o bicho, tá ligado? Tem que focar em atordoar o bicho, tá ligado? É difícil, olha isso, cara. Meu Deus, tá mais difícil defender isso aqui porque não tem quem, velho. Pelo amor de Deus. Onde? 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 Rapaz... Fodeu pra calha, hein? Pelo amor de Deus é mau matar aí, hein? Ops. As outras também estão lascadinhas, né? Vamos usar isso. Peja-ru. Rapaz, já estou na merda de novo. Ops. 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 Seguindo. Ops! Fala sério! Não dá pra ver os ataques desse bicho, o lazar, então estão quase atingindo o limite ali, velho! e aí tá todo mundo fudido velho a nossa velha essa cara velho meu Deus do céu estamos na bosta gente o senhor o senhor Ah, não arrancou nada até. É isso. É isso. Ih, bicho, ainda vai vir aqui. Será que eu vou conseguir curar, velho? Pegou alguém? Ah, é lido pra porra, né, pra sair também do bagulho. E aí E aí E aí E aí É, 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 é. Grata-se! Aperta-se! 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 potencialmente o limite especial deles o limite especial E aí E aí e a PM vai ter mas não vai ter beta por aí que que adianta né Ai caralho E aí eu acho que agora não entendi por que que querem evitar tá ligado esse bicho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa câmera não deixou a gente ver quase nada só Caralho Se bomba aí mas a verdade se ele aumenta o nível de limite especial para a execução de ataques mais poderosa por exemplo Ah tá Caralho que foda o bagulho E aí Mas eu já usei o do Claudinho Até o pai de novo E aí E aí E aí E aí Caraca todo mundo na merda né E aí E aí E aí E aí Nossa senhora velho São três foda da porra mano Pelo amor de Deus E aí E aí Ah, nem foda-me, cara. E aí? Ah, dá para eu ficar atacando aqui dentro? Ai, meu Deus, me larga, bicho, lazarento. Ah, não largou, não. Só comeu mais. Ah, cara, e aí? E aí? Ah, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Não adianta tentar esquivar essa merda, velho. Caralho. Quem está com o Limit Break ali é a tipa, né, velho. Agora, sei lá o que o Claudinho foi para a PQP, tá ligado? Nossa, ainda tomei uma puta de uma mordida aqui, fudida. Será que se eu usar isso aqui, bicho, lazarento, larga o Claudinho? Largou porra nenhuma câmera, sei lá onde que tá. Aê, largou. Mas tô na merda, velho. Que que adianta, tá ligado? Aí, vai vir comer de novo. Olha lá, velho. O Sinko escapou de ser exposto, velho, de ataque, lixo. Olha lá, esse lixo tá morrendo, já. Rivela que aí, pelo menos, tem alguém. A gente cair, né? Puxa ela ainda. Ai, caralho, nem vi. O bagulho pegando fogo aqui, velho. Nossa, velho, tá todo mundo na merda, né? Porra! Puxa ela! Eu vou te dar uma vez! Vá! Vá! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Agora vai vir a invocação. Tá de brincadeira comigo, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Começou a porra da invocação ali, tá ligado? Ai, ai, ai. Passamos de algum jeito, né? Pelo amor de Deus, velho. Acabou o jogo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, perdi um pouquinho da senha, mano. Cobra latiu aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei. Você tem um monstero. Como que... O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Não tem um monstro. Eu sou um monstro. Eu também. Sim, eu também. Você pode fazer o que você quer fazer. Você tem 2,000. Bom, é bom. Estou ligado ao local? Não tem um eu. Um, um... Está bom. Eu tenho você. Você tem cuidado. Porém, eu estou aqui. Eu tenho um grande risco de mísril. Você está ligado? Tem coisa de missão aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez Bom gente Acho que eu não vou A gente da viagem rápido aqui depois Eu não vou avançar aqui agora não Vamos dar uma recuadinha Outras paradas aqui A gente tem essa missão aqui Pra gente fazer 22 Pior que nem deu XP Essa Essa missão aí, essa cobra desgraçada Como pode um negócio desse? Tô level 20 ainda? Pelo amor de Deus Cadê? Pra onde a gente pode ir? Podia ver a parte do Tinha uma parte dos bandidos lá né O que é isso aqui? Ponderijo Dos empreendedores Oxe Como será que a gente chega lá hein? Não sei se tem uma estradinha A gente sai daqui e vai tá de boa Ó Aqui a gente podia ir nessas paradas aqui ó Do... A invocação né Tem uma aqui Tem outra ali Aí depois dá pra gente enfrentar A... Parada tá aí ó Mas antes Deixa eu dar uma viagem rápida né véi Algum lugar Curar Curar Qual que será que é o melhor lugar pra gente dar uma viagem rápida e curar rapidinho? Aqui tem na fazenda de chocovos ali? Uhum Não lembro se aqui tinha Tem algum símbolo no bagulho? Pera Poxa Acho que tem um... Bom descanso O que é que ele tá com porcentagem ali véi? Vamos ver que vai cobrar ó Aqui ó Ah tá Acho que tem sempre coisinha pra vender perto né Acho que aqui é melhor né Uhum 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 É paquinho Cara acho que vou comprar outra de gelo aqui véi Tá bom A gente tem uma... Um pouco mais de matéria de... Ah se bem que... Pera aí Tá Comprei de qualquer forma Deixa eu ver aqui Não tinha coisa pra fazer com ele ali Olha aí ó Pogo e gelo Game of Thrones Game of Thrones A gente ganha... A gente ganha... A gente ganha... A gente ganha... A matéria de cura Matéria de fogo, eletricidade, gelo, vento... Assim... Esse aqui que a gente tem que fazer a parada lá pra ganhar o titã, tá ligado? Deixa eu ver esse aqui Ah... Iucinho Falto é um de cinco aí, beleza? Uhum Uhum Fala Falto é um de cinco aí, beleza? Algo Algo É um de cinco aí, beleza? Tá gostando do jogo? Tô aqui, mó cota já. A gente recupera as cinquentinhas. Tem que fazer essas paradas tudo aqui. Acho que essas paradas eu não vou fazer em vídeo, né? Tchau! Então... Tchau! 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 Ó, o BTA Reseta, né, cara? Resetar esse ia ser da hora. Pra gente começar com o Skill, né, velho? Tchau. Tchau! 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 Tchau, não! Tchau, Tchau! Tchau, tchau. Hum... Fiu-fiu-fiu-fiu-fiu... Chut-e-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu... é uma musiquinha hahaha ai ai victory fanfare 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 pois é né cara o DLC do ancião vai ser vai ser como cara eu tenho que fazer isso aqui velho mas acho que eu não vou deixar em vídeo não mas pelo menos deu para ter uma ideia assim das invocações eu vou fazer né mas esses outros aí para ganhar matéria acho que não ah mano fala comigo mais não ai 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 deixa eu ver um negócio aqui é que o outro cabe mais parada né velho ó se a gente colocar aqui fogo e gelo ah essa da cura aqui ta ta mais forte a gente podia pegar essa outra e colocar em sei lá quem no red por exemplo que não tem nada ou no claudinho né velho porra e no claudinho eu acabo como eu uso ele mais ai tipo ai opa pera quero colocar a cura top acabo cargando o bta bem mais rápido né velho vou tirar esse de metamorfose aqui como é que tem deixa eu ver como ta no essa metamorfose eu acabei nem usando velho nossa no os bagulho aqui eu nem deixa eu ver aqui que eu to no bracelete tá bom deixa eu tirar esse de de metamorfose aqui velho hum 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 tá falando em evolução das armas ou do fólio lá no fólio eu vou ver vou ver agora no caso da arma já upei na no as duas lá né que tinha hum 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 ah o claudinho é todo fodido aqui né hum 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 Voltas para aqui Voltas Acho que quase caindo aqui Vai lá para o chão Se não Quase caindo no chão aqui Coitadinho Estou em desespero Cara, olha isso Isso aqui é muito bom Dá para eu pôr Só precisa de um mesmo Isso aqui Três cargas temporadas de BTA Não precisa estar Quasinha não Só mostra o caminho Da onde a gente está ligando Eu não sei qual o jogo Que a gente joga Que precisava liberar todos os caminhos Até aqueles negócios lá Até aquela skill É de boa Bem tranquilo até Dá para botar com as duas também Foco Esquive-se no momento certo Para dar um contra-ataque Mas isso aqui Já faz automaticamente É só esquivar? Ou tem que... A ação de sinergia Acho que é o que você tem que acionar lá, né? Cara Lance ataque mágico de gelo Sem gastar pin Ah Tá, mano Acho que é tipo assim Pera aí Tipo da pedra Aquela que a gente tem mesmo Aqui, ó Aí Vai usar da matéria Sem gastar pin Parece ser bom demais Para ser verdade Ou é um genérico, velho Que apareceu um aero lá Para o Claudinho Eu vou colocar isso aqui Para ver qual é que é Eu vou colocar isso aqui Dá esquiva nele também Quer dizer também, né? Vou colocar que não Qual que era o Duninho que falou? Ah, esse aqui, né, ó Nego 22, velho Nossa, provavelmente a gente não toma um pau ali Se a gente for querer brincar ali, né Tá, o Mirosmar não vai atacar mais a gente, né Tá, que foi espetado, não tem outro, né Tipo, irmão, pai, mãe, sei lá Ah, agora entendi, mano Tinha que tentar evitar mesmo aquele bicho, tá louco Tá, pode ser que tenha o Edmar, né Guardiões da Toca Tatacai no Jundi, tá? Tatacai no Jundi, tá? Tatacai no Jundi, tá? Tatacai no Jundi, tá? O Jundi, curioso, tá? Tatacai no Jundi, tá? A gente pode começar a achar que a gente não está dando dano nenhum. Caraca, o tanto que ela está falando, meu Deus. Agora sim, tirando da toca o bicho apanha aqui uma beleza. Todos têm a mesma fraqueza? Ai meu Deus, agora eles vão apanhar demais. Fogo de gelo velho, não é qualquer de fogo aqui velho, na moral acho que já morreu aqui ó. Aquela era de fogo, esse aqui é o de gelo né. Bom que agora a gente tem fogo e gelo. Ah, então está dando dano por causa que eles estavam na toquinha lá. Como vocês estão falando, o que vocês estão usando? Bem, é esse aqui. Como vocês estão sendo a aliança, eu vou dar uma calma. Mestre da equipe que eu tenho um gado. Eu estou aqui no filme, é esse aqui. Eu acho que porque existem algumas coisas na forum, eu vou fazer um concorso que eu estou aqui. E, eu acho que posso comprar, não! Eu não sei... Eu vou fazer um jogo nem pedido. Eu tenho um jogo de gado. Eu vou pegar esse jogo em um jogo de jogo. Eu vou começar, uma example, perguntando para oadaninho. Arruma ali, gente, pra ver como funciona esse treco. Ah, deve ganhar mais pontos, talvez, de usar lá pra ver como funciona esse treco. Fazer as matérias também. Tem um negócio esquisito ali. Se você quiser ver como funciona esse treco, você pode encontrar um treco de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Você pode encontrar um treco de fogo de fogo de fogo de fogo que você pode encontrar. Você está pensando em que você tem um treco de fogo 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 de fogo. Se você quiser desligar o treco de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo, você pode encontrar todas as ferramentas de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo? Espera, é pra quebra ou não é pra quebra? rapaz que é o que tá pra onde foi a luzinha velho o bicho santuários guardam conhecimento cristalizado e potencializa suas matérias de invocação as pedras guias apontam caminho para um santuário, quebra uma delas para liberar uma luz que guiará você até o santuário aqui o santuário? o abençoe que não é isso? Para analisar cristal de invocação, você realiza a matriz de memória. Uma série de pontos aparecerão em ordem e você deve memorizar o tempo e as posições deles. Os pontos vão desaparecer e caberá você a usar botões no momento certo para replicar a matriz. Caso você acerte, para acessar a invocação e potencializar a matéria correspondente. Vamos lá, né? Vamos ver a América do Traga. Cara, tem que passar ali, certo? Tá, vamos ver. Tudo certo? A memória aqui é foda demais, eu falei com vocês, meu Deus do céu, cara. Nossa, mas tô vendo que isso aqui vai dar uma... Se tiver que, sem ser o X, apertar um quadrado em algum ponto... Aí sim. É... Isso aí, então, mano. Damos um, aí tem um Jack String ali, ó. Aí vai ter um lá na PQP depois. E a gente podia ir nos bandidos, né, para terminar, porque tá 3 de 4, tá vendo? A ideia, acho que ia vir aqui, ó. Mas quero ver como que eu vou chegar ali, né? Podia passar em cima e esmagar as caixas, né? Ó. Vamos comprar poção, gente. Poção de poção boa, velho. Acho que eu consigo até fazer algumas aqui, mas... Nível 5 de criação. Ah, tô nível 4. Nível 4. Acho que esse aqui é bom, né? Para Tiffal, para... Para eles... Fazer isso aqui, ó. Esse aqui deu bastante ponta ali, tá vendo? Nossa, esse aqui é meio ruim para todo mundo, né? Podia melhorar, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu já usei em vários ali, né? Fazer isso aqui só para ganhar ali, ó. Para tentar chegar no nível 5, velho. É que aí tem que dar bastante XP, pelo jeito, né? Ah lá. Mas aí fodeu, né? Que agora... Fodeu. Ó, esse aqui tem... Dá para interligar, velho. Acho que até melhor, né? Isso aqui. Para ela. Isso aqui não aumenta nada. O outro também está 3. Mas aí quando a gente liga lá, ele fica... O que que dava mesmo? Quando juntava assim, mano? É interligado, velho. Eu não lembro. Já tem ali a tela. Ele ficava mais forte para usar mais o place. Podia colocar o de fogo, né? De gelo e fogo também nela. Eu não lembro, não. O que que dava para fazer, velho? Deixa eu colocar 2 de curinha, por exemplo. Não lembro, velho. O que que fazia para interligar o bagulho aqui? O que que... O que que dava de bom, tá ligado? É que eu não lembro o que que acontece, tá aí, ó. Esse que é o problema. Vamos ver isso aqui. Local de fogo. Está... Está vupando. Estava vupando lá. E gelo. Vou voltar no Claudinho. Vou voltar o de cura de volta. Aqui é o bagulho da habilidade exclusiva lá. Tem até o bagulho ali específico para a Tiffa. Mas está faltando matéria para nós aqui, velho. Ah, tipo... Não, pera. Não sei. Eu não sei se eu entendi. Não lembro, velho. Tipo, quando coloca ali o bagulho para atingir mais de um inimigo. Quando interliga? Não, né? Depois, quando a gente tiver a oportunidade de juntar aí, eu... Aí eu lembro o que que tem que fazer. Ah, não. Acho que eu entendi o que você quis dizer, Lucas. Tipo assim, se eu tenho... Tem alguma matéria que vai... Colocar lá... Para acertar em todos. Aí coloca junto com a de fogo, por exemplo. É isso? A de fogo vai passar... Acertar todo mundo. Ah, acho que eu entendi, então. Tinha que atravessar... Não, pera. Acho que dá para a gente ir por aqui, meu irmão. Atravessa aqui e pá. Deixa eu ver. Tiriru. Meu Deus, mano. Será que lá por cima seria a minha? Não, né? Não sei se ia dar. Vai ir, mas acho que uma hora a gente consegue chegar a algum lugar que não tenha mais esse murão aqui, meu irmão. Ou não, né? É, fodeu. Na verdade... É cercado aqui mesmo. É isso aí, tá ligado? Ah, é. Ah, o de... Pô, colocar para curar todo mundo ia ser top, né? Mas tem que achar essa matéria, então, aí, que vai zipar todos. Pô, bonito é salame, né, velho? Salame é uma parada, aliás... Aceito salame de presente, hein? Tem algum lugar para subir aqui, velho? Sério, mano? Praticamente no lugar que você achou, pô. Na moral. Cara, esse lugar aqui é uma merda, velho. Na moral. Ai, ai. Acho que é mais fácil eu vir lá de cima, descendo por aqui, ó. Não sei se a gente consegue vir aqui, tá ligado? Ah, dá para dar viagem rápida aqui, caraca. Esses pontos aqui viram pontos de viagem rápida, mano. Aí sim. Mas, ó. Não sei se consigo chegar lá, não. Daqui, ó. Olha que porcaria, velho. Esse muro cerca tudo. Isso aqui, mas acho que é... Vim daqui, talvez, ó. Sei lá, mano. Ou, pera. Ou tem alguma entrada... Ah, mano. Deve ter alguma entrada doida aqui, ó. Não é não? Cara, sei lá, velho. Sei que eu não vou ficar perdendo tempo com isso agora, não. Acho que vou lá nos bandidos, velho. Que aí talvez daria até para a gente encerrar, né? Essa história dos bandidos aí. Tem que ver se eu consigo descer ali, cara. Ai, ó. Olha lá, a merda. A merda. Acho que a gente não chega por aqui, mas nem ferrando, até. Então, né? Cara, é difícil deslocar esse mapa aqui, hein? Não sei se depois que cada um tiver lá a sua forma de... De explorar o mundo lá, se vai ser melhor, mas... Caramba, velho. Esses muros, buracos aí, tá... Pra como, velho? Olha lá. Ah, pra chegar lá até. Aí, eu não sei se dá para a gente vir por trás. Talvez tenha alguma outra saída que vai liberar depois. Aqui a cidade está cercada, até. Sai para algum lugar secreto, que está dizendo aqui, ó. Esconderijo de empreendedores, ó. Vai saber como que chega lá. Aí, não sei se por aqui provavelmente não dá para saber se dá para chegar. Achando que deve ter algum lugar específico aqui, ó. Aí, ferrou, né? Ferrou, né? Olha isso que eu digo. Triste. Acho que não vai dar para fazer outro bandido agora, né? Não estou achando que vai ser alguma coisa... Uma missão que a gente vai fazer. Vai liberar alguma parte ali atrás da cidade. Algum lugar esquisito, tá ligado? Vou para a cidade, gente. E vou fazer o seguinte. Vou lá naquele fundinho ali, ver se tem alguma coisa, véi. Queria saber o que é sua ponta. Sua ponta, assim, para o centro da cidade? E é isso? O pior lugar para andar, véi. Essa cidade... Acho que vai ter... Será que por aqui a gente consegue ir, véi? Ou... Acho que eu ia encerrar, gente. Por aqui, véi. Depois, provavelmente, a gente vai fazer mais coisas na... Na cidade aqui, ó. Depois eu vou ver se tem coisa para a gente comprar. Porque eu não faço ideia de como que eu vou chegar naquele lugar lá, não, véi. Acho que tá bom, né? Acho que deu para ver bastante coisa. Ver se vai ter algum lugar secreto aqui que a gente tem que descobrir. Tem lugar dos... Ah, que beleza, ó. Gostou sem querer. Bom. Então, é isso, gente. Valeu! Foi top, véi. Hoje foi um direto tão só. Caramba, vai dar... Vixe, o vídeo quase seis horas. Meu Deus.